Abriu de novo. Agora tem que ver se foi, cara. Se pegou aí, se liberou. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos para o universo na live. Mas de todos os que eu sigo, tem um, dois, três, fazendo... Tinha oito fazendo New World dos que eu sigo. O meu tinha todos quase. Os que eu sigo tem todo mundo. Todo mundo no New World. O meu também. Aí, para mim aqui está dando opção, cara. Vê aí, Cleitinho. Para mim agora foi, pegou. Boa. Vê aí. Estou esperando ser aqui, perto da fazendinha da missão. Para mim dá para pegar essa flor aqui. Tá, deixa eu ver. Espera aí, missão. Para lá. Deixa eu ver se tem... Ih, eu estou em cima do rochedo. Deixa eu ver se tem como descer aqui. Descer para a estrada ali, olha. Foi em cima do rochedo. Pô, a gente vai dividir assim, alguma função, alguma coisa? Nossa senhora. Na verdade tem que dividir por classe, né? Eu estava fazendo lanceiro, mas eu acho que eu vou começar a upar healer, porque eu acho que a gente não vai ter, né? O garac. E faz muita diferença. Vai fazer healer? Como é que você senta? É, tem o... É só você dar o T aqui. Descansar. Vai onde? Na fogueira tem a letra T. Para mim não tem não. Você tem que segurar o E primeiro, eu acho que você toma posse da fogueira. Não, você senta na fogueira, mas não é na qualquer fogueira, tem que ser sua. A fogueira tem que ser sua. É, é só você declarar a sua. Você encosta na fogueira e fala, olha, agora você é minha. Não, é, essa fogueira aqui está rolando, eu tenho que fazer tudo aqui não. Esse aqui você sabe fazer mesmo? Olha lá. Sapateado. Como que faz isso? O jeito que eu sei fazer é escrever no chat, barra dance. Como é que você escreve no chat? Do STD. Aperta R. É alguma parte de ações de promote. Tem algum lugar que ele tem um HUDzinho para essas coisas. Olha lá. Se você vê um raio verde vindo na sua direção, Danilo, você pode saber que é o garac aí, ó. Aperta Enter para escrever no chat? É. Barra dance. Entra, digita, barra dance. Ah, meu Deus, olha isso. Palhaçada. Aqui, Danilo, ó. Isso é que é estilo, ó. É, ui. Dá para ver na fotinha do Percú. Bora lá. Bora. Nossa, eu vi uma galera fazer essa missão. Eita, eu tô colhendo a batata em vez de pegar o pacote. É bom a batata upar bastante no começo. O que? O que? É, a colheita. A colheita, né? A colheita, né? Comida com buff já no começo. E o que que nós temos que matar aqui? Todo mundo. A gente tem que matar quatro definhado. Eu acho que... É, eu acho que para matar os bichos, pode cada um matar um que conta. Mas o baú, todo mundo tem que cada um pegar o seu. O bicho conta para todo mundo. O baú, cada um tem que pegar isso mesmo. Isso. Nossa, o bicho largou do lado dos veios de ferro aqui. Então tá bom, obrigado. Muito obrigado, viu monso? Viu monso. O cara matou o lobo do lado de dois veios de ferro e foi embora. Eu vou deixar ele morrer ou eu vou ajudar ele? Vai contra três lobos. Vai. Oh, eu consegui uma chave mestra aqui. Moere, moere. Vocês não estão pegando saculinha, não? Quando abre, abre para... Ah, é? Ah. Para mim já deu as missões aqui. Para mim falta... Procure uma anciã de baús. Ah, você não pegou isso aqui? Eu estou pegando baús. Peguei. Eu não sei se tem o que você precisa. Lá em cima da casa também tem no segundo andar. Vamos ver. Beleza, vamos voltar para a casa. Cadê? Para mim não tem baú aqui não. Não tem aí na janela. Ah, aqui. Deixa eu ajudar o coleguinho aqui. Pronto. Caraca, você falou que todo mundo está fazendo isso. Tem uma galera que não está se ligando no farm de novo, viu? Vale. Nem também. Nem também. Eu estou andando aqui. O que eu estou achando de um lobo morto? Os caras não tiram o couro, né? Os caras não esfolando. E eu só... Só... Só passando a faca. Oh, está legal, galera. O jogo. A gente entrega e vai todo mundo fazer a mesma perninha. De nada, mestre. De nada. Por quê? De ficar te enchendo o saco que eu falei a pena. Mas não foi você, não. Foi o Befinho que me convenceu. Ele pode ter convencido, mas tinha mais gente enchendo o saco além dele. Eu gosto da consideração que tem pelas pessoas. A consideração é algo assim. Não, foi assim, maioria de votos, tá ligado? A maioria absoluta. Todo mundo falando. Chegava lá, Kyrus, Garak e Oliver. É, New World é legal. Não só jogar New World. Compre New World. Não só jogar New World. Compre New World. Aí cheguei lá com o BF. BF. Oh, hoje tem reunião séria. Não pode faltar. Eu falei, beleza. Aí cheguei na reunião. Não, New World. Vamos jogar New World. Todo mundo vai jogar New World. Você vai jogar New World com a gente? Compre New World. Pô, essa era a reunião séria, BF. Uai, o chefe convocou. BF, como é que é? Isso é uma ordem em forma de convite, né? Convite para você entrar por livre espontânea pressão. Como diz a lenda, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Exatamente. Exatamente. Entendeu a pessoa que eu tenho que conversar, cara? Ah, é a menina do coisa aqui, né? Da facção. Eu vou guardar. Deixa eu dar uma volta no quarteirão aqui. Oh, vocês vão jogar o Phantom, Dudu. Excelente. Você voltou. O Phantom comprou. Você falou que eu sou Sherlock Holmes? Talvez você... Não, não, não. Não, não, não. Aquela foi daquelas situações, Kilo. Não deu para perder a piada, Kilo. O Phantom, a gente está jogando um servidor que é D-U-N-N-U. Se quiser jogar com a gente aí. Eu estou com uma lança nível 187. Qualquer lança é melhor do que a minha. A minha lança é pior que a sua, garota. A minha é 102. A minha é 100. Não, eu quero a que ele está oferecendo. Eu não ouvi, eu não ouvi. Se você for qualquer uma é melhor do que a minha, eu achei que você já tinha uma 120, coisa do tipo. Estou indo aí na facção e já te dou. Eu te saúdo, integrante dos saqueadores. Jamais deixaremos de lutar. E no fim, a vitória será nossa. Isso aí, John. Mas vai bater mesmo? Não, mas... Oh, yeah. Tá, eu preciso fazer ferro. Isso eu achei legal também. Oh, eu estou com umas roupinhas ali de bônus, cara. Logo a gente consegue passar para os amiguinhos também. Isso eu achei legal também. Aham, dá para brincar para os amiguinhos, né? Não, quando você pega um item verde, se você não usar, você pode passar para o coleguinha também. Aham. Isso foi legal. Oh, eu estou com 71 lingotes de ferro também, se vocês precisarem, viu? Tá, eu preciso... Ah, escudo circular de ferro, ó. O PVE da facção. Espera aí, garaki. Ah, eu já fiz o escudo aqui. Acho que vocês também. Peitoral de placa de ferro, não é isso que não compensa. O meu é melhor. Ah, se eu estou sobrecarregado, eu não acredito, não. O que é que eu tenho aqui que eu posso desmontar? Alguém está usando cajado? Caraca. Caraca. De vida. Não de fogo. De fogo é do mestre. Tá, de vida, que nível que é o teu? Cento e? O meu, 155. Ah, então eu vou... Eu tenho um comum 106, é o melhor que eu tenho aqui. O que é que dá para fazer decoração? A gente vai poder construir nossa casinha? Não, você vai comprar a casinha pronta. Comprar a casa e a gente põe as coisas adentro. Olha esse arco, véi. Ó, ô mestre, como você não jogou o beta, tem umas besteiras que você demora para se ligar. Por exemplo, quando você está no sobrepeso, se você desmontar algumas coisas, normalmente libera, diminui o peso, entendeu? É, se você tiver arma, armadura que você está carregando... Eu estou falando que, por exemplo, no arco, como é que a gente faz? Constrói para liberar peso, não é isso? Uhum. Rapaz, consegui um monte de negócio aqui, ó. Cristal de quartzo pequeno. Ah, isso aqui dá para enfinar, não dá? Dá. É as gemas que eu estava falando. Contas de oração de madeira macia. Ó, um terço. Esse jogo é pago? É sim, chefe. E aí, Camis? Até ontem estava R$75, cara. Agora eu não sei quanto está. A gente vê para o semestre, para você avisar a galera aí. O jogo está legal, galera. É o MMORPG. É o primeiro MMORPG que eu estou jogando. Nunca joguei um MMORPG. Agora eu estou tentando. Continua, mestre. Daí tem a Deluxe por R$93,99. Então continua R$75,99? R$49,99. É. O jogo está bem legal, galera. Ele é um MMORPG. Tem elementos de survival também. Acho que por isso que eu estou gostando, assim. Não estou estranhando tanto. Comprei, mas nem joguei ainda. Bora lá, Phantom. Está bacana. Tá bacana. Tá bacana. Está bacana o jogo, viu? Os negócios de culinária eu posso deixar no armarinho aqui e craftar lá direto também, que funciona, né? Tudo. 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 Funciona. Não precisa pescar por agora? Eu estou carregando a vara de pesca. Ela fica no slot da mão. Ela não ocupa o slot. Ah, não ocupa. Aham. Acho que a gente vai usar na missão do pescador, depois que a gente fizer a missão de gladiador. Vai dar uma missão para ir para lá. Tá. Então vamos lá. É para pegar as missões aqui? Eu peguei duas, porque tinha a missão da ovelha, mas a missão da ovelha é muito ruim. Abrir quadro da facção. A missão da vitória será nossa. As missões da história é igual para todo mundo. Todo mundo faz. E os caras já estão com a armadura dourada de chifre aqui. O que é isso? É o quem comprou a deluxe? A armadura dourada é o game do Prime. O chifre deve ser da namorada, esposa, sei lá. E como é que ganha do Prime? Como é que resgata do Prime, gente? Se você pegou na época, que você tinha que assistir live lá para desbloquear, você não pegou. Então, se você já pegou, você só clica em algum item, tipo na parte da armadura. Aí vai ter uma mascarazinha nas opções do item. Aí você clica lá na mascarazinha que vai aparecer todas as skins para ela. Mascarazinha? É. Você clica, tipo, no chapéu. Aí a última coisa lá embaixo tem uma máscara de tipo de carnaval, sabe? Então cada um pegou uma missão diferente, né? A gente não vai conseguir andar em banda agora, não, né? Não, até dá. Tipo assim, eu marquei ali onde está a minha missão mais perto. A marcação amarela. Aí a gente vai, faz, depois vai para a outra. Onde você veio que está? Onde você veio a missão? Como que você fez para a marcação? É, se você já pegou no... Lá no painel, vai ter um número no mapa aí, tipo um triângulo. Triângulo azul, que é as de facção. Ah, as minhas estão perto? Perto da casa do canso. Então, aí eu marquei a minha. Aí, tipo assim, a gente ia junto fazendo, sabe? Vendo qual é a mais próxima. Aham, tá. Mas como é que eu... Cadê? Como é que você marcou ela no mapa? Botão direito. Botão direito. Ele botou o pin dele, pin dele é amarelo. Mas... Como é que eu sei aonde que é ela no mapa? Ah, vê no mapa. Ou você aperta a M. Nossa. Se aperta a M, dá um alto. Vai aparecer... Onde que é? Tá, três, a cinco. E cadê a quatro? As minhas são lá na casa do canso. Nossa, a minha também, cara. É longe pra caramba. Ah, aqui, ó. A quatro é no mesmo do laranja aqui, ó. Quem é o laranja? É, então, a minha quatro é entre vocês, ó. A minha quatro é aqui, ó. A minha, ó. Tem uma ali. Tá onde que eu marquei, o verdinho? Tem uma ali. A quatro é junto com o Garak. E a cinco é lá na ponta. Ah, então vamos fazer a minha aqui no três, ó. Que é pertinho. Boa. Tá, e tô jogando, Tejorão. O pessoal me convenceu a comprar. E tá legal, cara. O jogo tá muito bom. Eu tô com medo das séries do canal atuais serem comprometidas na sua regularidade. causa desse jogo agora, viu? Tá gravando, pelo menos? Não, tô nada. Me deu pra gravar, meu filho? Isso aqui acaba com a vida da pessoa. Entendeu? Ah, eu não vou mandar pro expor o YouTube, não, Kilos. Acho que não combina com o canal, sabe? E... E... Acho que é mais pra live mesmo. Rico, galera aqui em live e tal. Tá, e aí? Cadê vocês? Onde nós vamos, então? Vamos... A primeira é a minha ali? Acho que é a minha, né? A três. O amarelo. O amarelo, então, que nós vamos. O amarelo. Tá. Tô saindo do portão. Tô na saída aqui, ó. Cadê vocês? É, eu tô indo. Mas será que eu vou morrer muito se eu for com vocês? Não. Ô, Kilos, você quer um equipamento? Você tem armaduras, armas? Não, o equipamento tá de boa. Tá? O equipamento tá de boa. Porque eu tenho umas armas com bônus ali. Então, bora. Não, vão indo. Eu vou só entregar tudo e esvaziar meu inventário e eu corro atrás de vocês. Pode deixar. Tá, eu tô te esperando na porta aqui, ó. Na saída pro lado do amarelo aqui, tá? Não, vai. Que eu vou parar. É o portão norte. Eu vou buscar café. Porque se no meio do caminho, você morrer. Eu não morro, não. Pode deixar. Não? Aqui não é Conan. Aqui não é Conan. Se fosse Conan, eu falava, não vai não, me espera. Mas não é Conan. Fica tranquilo. É, é. Ali, ó. Quer ver? Cadê? Onde que é? No biografia. Cadê aqui? Tá escrito assim, ó. Kilos ou imortal. Deve ser. Oxi. Pinho, eu vim caminhando do outro mapa pra cá. Agora eu vou morrer? Não tomei nem dano. Perrote supervisor. Eu podia fazer sabe por que? Cadê onde vocês estão? Deve estar dentro de alguma casa. Faz assim, aperta igual e ele corre sozinho. Ah, mas ele corre em linha reta, né? Ele não corre pro objetivo, né? Ah, mas você pode ficar monitorado aqui. Vamos apertar o igual aqui que a gente economiza. É, economiza W. Ih, mataram uma vaca, um lobo. Ah, é um lobo. Acho que eu tô implodeado aqui, cara. Vai cá, ó. Vai. Vamos lá. Tem que fazer aqui a fabricadora. Agora tem que achar baús. Sete baús. Como não? Como não o quê, Carlos? Os vídeos... Esse jogo não combina com o canal no YouTube? Como não combina? Ela acha que combina. Eu acho que é isso que é... É, então. Mas eu acho que não, Carlos. Pela experiência que a gente tem... Oh, essa fibra aqui eu não posso pegar, não. É... A galera não curte muito vídeos de outras coisas, sabe? E aí o algoritmo do YouTube ferra pra caramba. A galera só mata os bichos, né, velho? Não farma, né, cara? Eu não consigo não farmar. Uma ovelhinha aqui, ó. Muito couro. Vocês estão atirando aí ou não? Outros caras, né? Nós estamos aqui dentro de uma cidadinha. Chegando, chegando. Essa cidade, ela está tomada pelo inimigo aí, pelos corrompidos aí do... É isso? Não. Essas que tem a bandeirinha vermelha? É. Ô, 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 Dan, posso destruir a minha lança aqui ou você vai querer alguma coisa? Pode destruir, pode destruir. Chega. Quem está de machadão? Quem está de machadão? Eu estou de espada e... Música. Acabei de fazer, meu. Vamos dar umas flechadas nos caras aqui. Essa daqui já acabou. Já dá pra gente ir pra outra. Vou tirar as minhas. Ô, Hans. Ô, treinamento de Hans. Vixe, aqui não vai lá, não. Que jovem, não, não. Eu já marquei a minha próxima? Quem quiser marcar a outra aí. E eu não vi vocês? As minhas estão lá do outro lado do... Lá onde você marcou a tua. A minha próxima... Peraí, deixa eu marcar. Cadê? Aqui, ó. Três. A minha aqui, ó. Aí, vamos lá na verdinha, salta. Pronto. Nossa, um quilômetro. Veja bem, a gente está a um quilômetro da sua, mas vamos ficar mais perto das outras. É. Ai. Se vocês acharem, o que eu aceito? Espada e... Aí, ó. Tem uma espada boa no meu armário. Mosquite. Mosquite? Eu tinha dois, cara. Eu destruí um. Desmonto. Não, tranquilo. Mosquite eu estou... Mas eu acho que esses itens, assim, se não for de baú, sabe? Desdiferenciado, nem tem porquê. Passar para outro, não dá tanta diferença. Foi... Eu achei o mosquite e a espada também. É achado. É, então. Se tiver, passa. Não, eu fiz um mosquite. Eu tenho um mosquite verde, mas... Ah, não. Então, o que eu tenho lá é pior que o seu. Ah, entendi. Hum... Eu já tenho isso aqui. Erooo! Oi. Sonho. Pisca. Está pior que a Ana. Já estou... O metal. Deixa eu, eu preciso fazer. Reclama que você não ganhar aqui. Reclama. Olha aí, está vendo? Olha o suporte. Amor. Eu acho que esse lugar aqui tem bastante medo. Olha, se a gente passar pelo ferro aí, a gente já pode minerar, né? Deixa eu ver o que eu... Hum, é que é nível 20, os bichos. Caramba. Não, é um S7. Só o lugar que a gente... Ah, né? Não posso... Não posso... É isso, né? Se eu não pegar o... Nossa, tá entendendo. Não é metal, não. O bagulho aqui é diferente. Nível 50 para minerar isso. É ferro. Tá vendo o mapa onde é. Eu acho que eu tenho um ponto a opar aqui, ó. Minha espada. Cara, eu tenho uma missão que está com o número de 1. E eu não acho ela no mapa. Dá zoom alto. Deve ser alguma coisa dentro da cidade. Tem que dar zoom lá na cidade. Eu vou pegar um. Vamos ver aqui. Para achar recurso no jogo. Não, pior que não tem nada dentro. Deixa eu ver aqui se ela está... Está marcada para rastrear. Adquira intriga 150... 140, age de 1. Eu tenho um link ali no chat do... Da Kau aqui. Para... Se você quiser deixar salvo, é para achar recurso onde tem no mapa. Caso tenha alguma missão para pegar um recurso. É tipo aquele de recurso lá do Ark. Sim, sim, legal. É bom, principalmente, por causa do ferro, cara. E depois a prata. Eu achei. Eu tenho um pouquinho de prata lá que eu achei sem querer, velho. Prata, depois vai ser o problema, vai ser o ouro. Depois o problema vai ser a platina, o metal das estrelas. Norma. Sim, sim, sim. Ferro e prata. Tem lá naquele urso. Naquele... Naquele... Globinho lá do Cometa. Devei experimento. Pelo meu farm disso, eu faço lá. Pelo meu farm, eu vou pegar umas plantinhas ali atrás. Como é que tem no caminho? Ah! 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 Só no pulinho do Hans, galera. Só no pulinho do Hans. Só no pulinho da Feminha. Só no pulinho da Feminha. Agulho. Meu Deus, lagomoto. Olha os esqueletinhos aí. Onde? Lá. Ah! Foi esse que me matou. É bom. Bora matar eles? Mas olha isso aí. Eu dou muito pouco dano neles. Ah, mas... Aí a gente compensa com habilidades. Deixa eu pegar a espada. Meu Deus! Tá com caveira. Corre, corre, corre! Nossa, não vai dar. Pra mim, eles não estão com caveira. Tá. E... Ele me deu muito pra mim. Ah! 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 Fora, cara. Uma porrada deles, metade da vida. Vai dar o quê? Beleza. Confia no 18 que chegou pra ajudar, pô. Vamos aproveitar, vamos subir e pegar a baú. Tive aí. Dois. Confia no 18 que chegou pra ajudar, pô. Esse aqui mesmo. Ai! Morri! Ai, morreu não. Morreu não. O combo não estourou. Não deu tempo de eu rir lá, não. Não deu, não deu. Não deu, o stun não funcionou nele e ele não estourou. Ai, eu morri também. Dá não, véi. Esse bicho é muito forte. Não entende nem pra fazer uma caminha aí perto também, né? 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 Reviver. Eu consigo reviver. Oiá! Eu revivei. Garac. Vamos vazar, garac. Sai daqui. Sai daqui. Vamos vazar que você tem que vai dar ruim. Vai. Vamos esperar o Danilo aqui. Pera, maqui. Pode ir indo lá pra missão. Ah, você não tem missão ali, né? Não. Não, é só você aí mesmo. A minha é lá na outra marca. Ah, mas não estamos chegando, garac. 100 metros. Tá. Essa aqui tem que derrotar o guardião ancião de Arcturus. Arcturus. É aqui, eu acho. Nesse coisa aqui, ó. Como é que a gente entra? Tem um esqueleto em duas contas, mestre. A gente esqueleto em nível 8, porra. Ah, é. Esse aqui, ó. Esse aqui já foi, porra. Tem que escalar, é? Opa, conseguiu um escudo, garac. Conseguiu? Consegui. Melhor que o meu, ó. Quanto é o escudo que você conseguiu? Um arco 155 e um arco 166. É um escudo 188. Peraí. Ah, não. Ah, não. É, tem que compensar fabricar o meu. Eu acabei de fabricar um de 200. Não, eu tenho um 204. Ah, tá. Esse eu consegui pior que o meu. Ah, tá. Eu li errado. Urnansian. Ah, tem que derrotar 8. É 8 desses esqueletinhos, garac. Subi pela árvore aí, viu? Aham, eu também. Opa, opa, opa. Oh, será que eu consigo derrotar esses caras na flechinha? Queria aproveitar pra upar aqui o Legolas. Como é que é? Aí, aqui foi. A cura, a cura vai dar no amiguinho e não em mim. Então, se você afasta... É, ele não faz self-healing, né, velho? É, eu tenho que correr pra direção da onde você tá pra eu poder me curar. Entendeu? Entendi. Em cima deve ter uns baús, se eu não estiver enganado. Tá aí. Raiz maculada. O carinha tá lá em cima. Opa, achei que era loot. Eu tenho um poder aqui, cara. Quer ver? É F. Olha aí, Skarak. Que bosta esse poder. Vou tirar ele. Peguei um... Peguei um metal imaterial. Vai vendo. Boa. Hã? Como assim? Ah, é o tipo de metal. Metal que não é material. Tem que passar ali naquela... Naquela porta ali, Messa. Pra matar o carinha que você quer. Como é que é? Ah, sai. Tem que passar naquela porta azul ali, ó. É isso aí, tá me cheirando a trollagem, hein? Pô, que nível que escolhe a... Não cheirou passando. Que nível que escolhe a facção. Na verdade, é só ir seguindo a missão. É só ir... É. Eu acho que não tem nível. Você vai cumprir umas missões. Nossa senhora! Esqueleto, me deu uma sequência aqui. Eu acho que antes era necessário estar no nível 10. O problema é que eu preciso ver então qual missão que eu não fiz que eu devia ter feito. Não, eu tô cumprindo as missões. Então é essa mesmo que eu preciso fazer. Eita, aqui que tem uns fantasmas ali. É o boss, é o boss. Eu ia levantar ele, mas não vou não adiantar. Eu tô com uma âncora nas costas aqui do meu lado. Aê, aê. Tá, e esse portal aí pra entrar? Como é que é? O que é que eu ia fazer, garaca? Não dá pra entrar nesse portal, não. Então vem cá, merda. Vem bater nos caras que eu tô aqui. Aí vai morrer. Não, aqui eu já cumpri, garaca. A gente já pode ir. Agora quem vai morrer sou eu. Agora que você fala que você cumpriu, seu f***. Uai, já falei há um tempão. Agora você revive nós. Agora você revive nós, gente. Tá morto aí, gente. Não, o Danilo tá aqui. Pera aí, eu consigo levantar um. É, eu consegui matar. Doido. Vambora, vambora. Partiu, let's go. Vamos embora, que nós ainda é fichinha ainda. Porque se é para fugir, a velha sabe, entendeu? Vamos embora, olha o esqueleto que está aqui no chão. A próxima missão acho que é a minha ali no amarelo de novo, né? Depois é a do Garak mais pra frente. Vocês viram porque eu falei que eu não ia com vocês? Porque eu não consegui nem pegar facção ainda. Eu já estou indo para o 11. Faz as missões aí então, até pegar a facção. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma base. É, eu estou do lado de fora do outro lado. Tá, agora é no amarelo aqui, né Danilo? É, vamos lá, para o lado da missão dele. Aí eu já vou marcar a minha próxima junto com a do Garak ali, ó. Provavelmente é a mesma, né? Ih, eu saí para o outro lado. Deixa eu dar a volta aqui. Quem que perguntou se ia arrumar um negócio de nadar? Eu. Não, a gente ainda anda no fundo da água. Mas afoga, hein? Só para avisar que afoga, viu? Afoga. Sim, sim. Eu vi que afoga. Percebi, né? Percebi. Afogou? Não. Mas vai aparecer assim. Só estou bem feito. É, afogado. 19, 20, barra 20. 19, barra 20. Tá ligado? Vixi, eu estou indo e estou levando uns cachorros aí para vocês, viu? Eu estou levando um também. Sim. Risenbolt. Espera aí, é no amarelo, não é? É. É, eu saí para trás, estou chegando e o mestre está na frente. Eu ainda? Cheguei na frente de vocês ainda? Uhum. Como é? Não consegue, né? Não consegue, né? Ah, antes eu esquivava. Ele dava uma cambalhota, ele não está dando mais. Eu acho que foi a da armadura, não é? Você acha que foi por causa dessa da arma? Não, mas eu estava usando espada antes e ele dava uma cambalhota. Sete baús. Vocês chegaram aí? Aham. Chegamos. Eu acho que estou em outro lugar então. Gruta erodida. Ah, vocês aqui. Vamos lá, aqui só na cobertura do Danilo aqui. Tem baú aqui? Tem baú aqui? Tem uma casinha aqui na frente. A gente consegue pegar? Não. Os baús de loot geral a gente tem. Em cima da... Quem está usando luva de... Se estivesse com o Kyroos aí, ele ia servir de isca. É verdade, né? Chega aí, Kyroos. Como é que é, Danilo? Luva. Luvinha de gelo. Não. Tem um baú. Ai. Vou ter que trocar meu poderzinho na flechinha. Não gostei, não. Não. Os poderzinho que os caras pegam na promoção. Entendeu? Hehehehehehe. Eu estou seguindo o Danilo. Eu acho que eu estou atirando no Danilo. Ao invés de atirar no cara. Muito bem. Nossa, cara. Eu vou fazer as flechinhas pra mim de... De ferro. Vou dar mais dano. Porque senão não vai dar pra eu seguir meu plano de ser o arqueiro do grupo, Legolas. Isso aqui é boss. Eita. Olha a galera. Tanta gente que tinha até um bicho no meio e ninguém estava vendo. Né? Olha a galerinha. Sai do meio. Urno. Sai do meio, urno. Ele não aprende a escada querendo por lá num lugar que não dá, velho. Sai do lado de fora o baú aqui. Olha. Peguei oito flecha de ferro. Vou dropar aqui, bicho. Mas eu acho que a gente não consegue tirar. É verdade. Eu acho que tem que ser trade, né? Cadê o mestre? O que que eu fiz isso, gente? Vou botar lá no meio. Vamos pegar tudo. Dele. Olha para mim. Aperta h. Negociar. Tava achando a arma com palma. Valeu Eu vou fazer o teste com essas flechas Eu não consigo deixar a flecha Eu tenho munição de mosquete aqui Você quer, Danilo? Quero, quero Minha gente acabou Foi mal, garaca Não vi Beleza Agora Danilo Vamos negociar Boa Já estamos ficando rápido nesse negócio Não senti diferença no dano não Vamos lá Próxima Agora é a minha e do garaca ali, né? Não estou conseguindo dar trade ali, Danilo Ah não, está pendente o... Está ali, 300 metros para cá Eu ainda tinha aceitado Na verdade, o Tati mandou o trabalho Só que ainda não apareceu a minha... Vamos sair daqui porque aqui vai ficar com dentro da trade e... Vamos acabar aqui, falta dois baús Ah, ainda falta? Achei que tinha completado Ah, tem aqui Fio cruzado, ó... Vamos estar ali... Achei o último Fio cruzado, ó... É, as minhas já acabou Já podemos entrar de vocês Vamos lá Beleza, pauzinho Vamos embora Partiu, vamos lá Partiu, let's go Partiu, let's go Partiu, let's go Do bichinho que ele tá brincando Eita Dá pra lutear esse bicho? Nada Esse lugar aqui tem uns bichos fortes Tô lembrando desse lugar aqui Se for o que eu tô pensando Eu posso tá de healer, mas o meu machadinho tá aqui guardado Não é o que eu tô pensando Vai a missão aqui Encontrar sete baús Ui, peraí que alguém largou um peru aqui morto Deixa eu ver Encontre lista militar em baús É aqui? É um baú aqui dentro Tá, já achei um Não consigo Não consigo E aí, tartaruga Bora, tartaruga É aquele mesmo, tartaruga Eu não lembro se eu confirmei lá, cara Tem um aqui no meio da rua Bem pequenininho Isso, isso mesmo Duno Arco plano de cavaleiro Ó Opa Opa, upei o arco Isso aqui não Isso aqui não E aí eu não tô encaixando Aqui também não tem caixinha Aqui também não tem caixinha Furo Aqui também não tem caixinha Eita, veio um bicho forte aí Tira lá Eita 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 Tá Onde é que mais tem caixinha? Pra lá, né? Casinha Tão um monte de coisa Caxinha Que é coisa que nós não temos Faltam quatro Não é aquela maldita Que só tem uma caixinha E tem que matar os caras? Não Tem mais caixinha pra lá 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 Não Ah, tu da hora Aperta a tecla Oia Uma bichinha Tem arma aqui Ela tem um revolver Aqui ó Achei uma caixinha aqui Caraca Eu acho que não peta essa arma dela Dava muito mais Faltam quantas? Nossa, ainda faltam quatro ainda Faltam três, senhor Uai Qual que você pegou a mais Que eu não peguei, gente? Um É difícil tanto com Um Com 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 Um 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 uma facilidade defesa não tem não caixinha vamos matar 10 people Vamos matar 10, que... Bom, que eu só preciso meter os amiguinhos aqui. É eu que to guiando a busca. É uai, já que cê tá... Já que cê tá andando, andando pra lá e pra cá, cê tô indo no rastro, curando, batendo... Não, é que eu parei, aí tu parou, olhei pra trás e o mestre tava parado também. O mestre tava olhando com o peru, eu acho. Eu senti o mestre olhando com o peru. É, então eu tenho que voltar e continuar aqui. Então vamos lá. E aí, CDN, testando um jogo novo? Tá brincando aqui, cara. Tá bacana. Eu acho que... Ô mestre, eu sou... Ver o que que cê acha. Que esse jogo veio porque tinha uma galera carente de jogo num estilo... Não só Survivor, não só MMO... Uhum... Ou não. Eita! Tá vendo, sim. Tá vendo, sim. Eu tenho que transferir todos os itens da categoria pro... Pro depósito. Aí tem a setinha ali, velho. Inventário organizado por categoria. Aqui a gente não veio, ó. Aqui a gente não veio. Aqui a gente não veio. Não, mas o jogo tá legal, galera. Tá sem lag. Ainda mais pra ser o primeiro dia, né, velho? Tá todo mundo jogando. É, e tal. É, e tal. Agora tem um servidor que eu vi que tinha 11 mil pessoas na fila. É porque os streamers... Os streamers grandão estavam jogando lá e todo mundo quer jogar lá, né? Sim, provavelmente. Yoda! Tá um baúzinho aqui, ô, mestre. Tanto ainda. Tanto. Ok, eu penso. Correu. Torre. Corre, cara. Tu tá aqui. Tu veio até aqui papaiar nesse campo. Tu veio lá em frente do campo. Aqui embaixo um malzinho. 5... Você pegou essa de baixo aqui? Escola de baixo. Esse aí eu peguei. Involcando. em cima com certeza tem tem na casa do boys aqui coitada gente galera o bichinho tem nem chance pra mim dá falta um Um Pra mim falta um ainda Teve algum que eu não peguei Esse de cima eu peguei Tem um bolzão aqui, tem um bolzão aqui em cima Aonde? Atrás do boss Ai, caii Cadê? Ah, ali, atrás do boss Nossa senhora Nossa, desce Tá aí, mestre, tá muito ruim Ele me quer, rapaz Vai pra lá, ô boss Não, esse vai completar ali Pronto, completou Agora o meu próximo é aqui Lá Aí eu também tenho Ai, nós pegamos duas iguais Tá, um erário Tá, tá aqui embaixo Eu tenho uma aqui ainda Antes De ir lá É, vamos lá Agora aí Que é mais perto E aí a gente vai pra lá Qual que é a mais perto agora? A laranja A do Danilo, né? É Garak É, é do Garak? Foi do lado Tem um bolzão aqui, ó Um baú Opa 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 Falo nada Qual facção você tá? Nós tamo na facção verde Saqueadores? É A gente tá, ô tartaruga Em... Queda eterna Não tem bônus de jogar Na mesma clã E a gente tá comendo bronha De não fazer um clã logo Isso é verdade, eu acho Sério? Ué, vamos fazer então Ah, tô pensando, né? Será que não tem? Eu vou fazer aqui então Roubei a kill do coleguinha Mas é um ranzo mesmo Ele é maguinho Ó você aí, garaca Ó, quer passar no meio de nós Guerreiros? Ó, tem um escudo Dá um fi Ó, alguém tem algum outro nome aí Fica à vontade Aqui, ó É bem no meio do mapa Tá vendo, ó É Queda eterna, cara Queda eterna Ah, já sei Pode ser lontras ou assassinas Oi? Vai fazendo as missões O Tartaruga até pegar a facção E aí, nós estamos esperando o que? Estamos esperando vocês Ah Entrou em Os Guerreiros Ó E aí, o que isso dá de bônus? Onde que eu olho isso? Não, não sei Vou descobrir agora O letra G abre o bagulho Peraí Eu quero recolocar pontos Vou tentar que não está custando nada Vou colocar o pulinho Coloca isso aqui Tem coisa para colocar aqui que eu nem coloquei É, mas a minha A minha staff Ainda não Essa aqui eu quero É, essa aqui que eu não quero Ó Essa aqui não Aqui tem a flecha dispersiva do Hanzo, cara Você acredita, galera? Aqui Homega, é ele que está te dando estocada E você atira em mim Sério? Sério? Esse é que começou a briga, né? O cara que está dando a estocada E eu que levo a fuma É, foda Como todo mapa A gente começa batendo de longe Que sabe que os caras que vão bater de perto Vão ajudar Aqui é pegar baú também, né? Ixi, tem tanta gente O que eu perdi, vocês? Aqui eu tenho que matar Ah, o símbolo agora ficou diferente Na cabeça de vocês É porque antes era só o símbolo da flacção, né? Agora é da companhia Ah, é mais ou menos o esquema do Do BF, né? Acho que o boss vai ser nessa casa aí Ou lá em cima Ai, não, lá em cima Ai, caramba Vai pra lá, suco Deixa eu andar com os meus coleguinhos ali Viu o que? Eu tenho três caixas Gente, os bichinhos saem correndo igual um louco, né? Ali em cima Ali em cima, isso Sobe a escada Ali tem três caixas Turo Roco original Lontra das assassinas Não é questão de originalidade É questão de tradição, rapaz Entendeu, Danny? É uma questão de tradição Onde é o Danilo? Toda hora eu perco o Danilo, velho Tá ali, é tu? Estava até em cima Pegando os grupos Estava até em cima De certeza Colocar um mal aqui Nada Achei que tinha por causa da claridade Achei que tinha um malzinho Aqui, olha Será que não Não, aqui não tem nada Ali em cima, talvez É Em cima tem Certeza Parece que não Ali, olha Ali, olha Tem Rapaz, tô conseguindo muito esse negocinho pra craftar a arma, cara Daqui a pouco já tá valendo craftar mais, hein O pá mais a forjaria lá O pá mais a forjaria lá Espera A filha tem que ter que ter que ter a arma Não, não tem nada A filha tem que ter que ter a arma O cara remaceu aqui na casa Se você tem essa casa aqui Tem que ter que ter que ter que ter a arma O piorismo que é alimentar Tem alguma coisa aqui hein? Completou? Não sei Tô faltando eu matar O Henry Ah então eu acho que é aqui em cima ele Não, peraí Agora onde o cara tá? Essa missão é minha? Não né? Ah tá Berserker de Dente de pedra, não é esse aqui não? Eu tenho que matar o mestre Henry Não É isso aqui porque é onde que tá esse filho de uma regra Vê se me valeu aí Ah tem um cara aqui Não 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 valeu Ele também tá longe pra caramba É que tem um cara que spawn aqui ó Pode ser ele Se ele chamar Henry Ah é mais pra frente Achei Nossa senhora Mas o cara É um ponto Não vai pra frente da derrida Um caminho aqui Esse é aqui Tem algum espadinho aqui Ó Tem peru Alguém quer um peru? Ó vem aí Aceita as pinas Onde está o Garak? Não peguei ele ainda É lá fora Aqui fora Ok Não tô? Não contou Ajudiu o amiguinho aqui, mas como ele deu mais dano então... Eu vou esperar dar respawn aqui dentro Já deu Não, filho, não bate assim Ó, malvadeza Nossa, quase que eu fui de beijo Nossa senhora Já nasceu de novo Caraca, já Tão tome, ai Tão tome, ótimo Tão tome, ai Tão tome foi ótimo Tão tome, deu ruim Tão tome, deu ruim Oh, vai atirar Tô errando as flechas tudo Nossa senhora, ele errou as flechas tudo, galera Quem estiver assistindo, ele vai até te encontrar ruim Tão tome, sai daí que ele vai respawnar cada meio segundo Tá, vambora Já acabou as missões da região? Tá bom, agora falta mais uma Você pegou só duas, né, Danilo? Peguei só duas Não, depois pega a outra lá, cara Porque de três a gente Não, mas a gente De três, vai rapidinho Não, mas era ruim Porque tinha que ficar esperando spawnar Ai meu Deus, jacaré, jacaré Cuidado, jacaré, olha que só tem dois ou três Tem uma missão que é matar o jacaré Peguei, pegou Peguei 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 o que é isso não pegou ainda facção você viu que nós mudamos o ranking da companhia oficial ó e não dominar hein ah o que é de ter né nossa que é de ter né foda de um título para vocês na companhia o lobo grisalho ó ferro vamos peitar viagem aos tiros ó essa essa picaretada para esse tiro eu achei que é esquisito cara mas ela só aparece tiro quando você tá no lugar aberto mestre que é o eco da marreta da picaretada quando você tá em lugar fechado não tem esse é o tema sim cara o eco é de tiro né picaretada mesmo é o tiro tem três minas de prata dentro da caverna do lobo quando eu fui não tinha não a missão é ali na marca verde agora é é a minha também eu tenho que matar esfolar vamos chegar na área da missão lá deve ter mais lobo nós estamos no mapa nossa na pontinha da na divisa da cidade cara o phantom entrou no new world ó stein cagueta aí ó temos um sherlock na na no grupo não temos um um x9 diferente aqui ó nessa ponte aqui ó a missão é eles espalham aqui atrás é eles espalham na área só que os dois que eu achei contou a morte mas não deu para fazer isso não deu para fazer esfirra quem ai ó não tem mil tá aqui ó e aí ó como assim você não vai trabalhar hoje não pode parar arruma de serviço falta 55 minutos para acabar o pra bater o cartão, BF. Não inventa de parar pra bater o cartão isso na hora, não. Vai vir descontado no fim do mês. Então liberou ele hoje, pô. Aqueles assim, meu chefe me liberou. Quem é seu chefe? Eu mesmo. Né? Eu me liberei. Ué, matar lobo ou não tem lobo aqui, ué? É, o povo deve estar matando. Eu tô procurando maconha roxa aqui, eu não acho. Tem, no lado oposto da cidade tem, numa das saídas da cidade tem. Do lado oposto é ótimo, né? Se eu não tô aí, eu consigo escolar o lado oposto. Numa das saídas da cidade, essa é melhor a gente voltar um pouco mais pra trás ali, onde a gente matou aquele. É. É. Eita, preciso fazer muito. Porque se fosse peru, rapaz... Não, fala não, que eu preciso matar 10 peru, eu só achei um no mapa até agora. Se fosse peru... Eu sou em busca do peru desaparecido. Oh, meu Deus. Murabis não vai jogar não, Murabis? Achei um, time. Um pila. Um lobo. Um lobo. Um lobo. Um lobo. Me segue aí. Tá 100 metros da minha frente. Eu estou procurando os peruzinhos. Eu tenho que matar mais um, eu tenho que esfolar três. Oh, essa missão podia ser do lado da base, né, velho? Pra que vim tão longe caçar lobo? Porque não é qualquer lobo. Ah, esse lobo aqui tá cheio e isolado. Um lobo aqui. Eita, quis voltar pra base e fazer pólvora. E munição. O terceiro matou. Agora eu preciso descarnar três. Vou descarnar o primeiro, né? Se falta ainda descarnar também. Descarnar dois, né? Achei o ferro aqui, ó. Boa. Pega aí, né? Se você já tá atrás do ferro. Pega bastante ferro, fazer bastante flash. Apesar que eu não vi muita diferença de dano, não, da flecha, viu? Ah, o que vai dar diferença é o seu nível. Alguém avisa o estagiário que quando ele era pra fazer o lobo no mapa, não era pra colocar piru? É, esse aqui ficou errado ali, cara. Olha, tem piru mesmo aqui. Tem piru que eu botei um pau, né? Perdi a noção de que o piru já nasceu. Olha, eu pei, rapá. Tá. Achei. Ô, filha da puta, velho. O cara chegou aqui no meu lobo e já descalou primeiro que eu. O barrigo. O do câncer. Caraca, na cara dura. Na cara dura, mano. Se nem que se joga e... O cara corre e fica, velho. Colar, colou, tá ligado? É, então. Aí você tá aí na animação que você tá matando e tendo que trocar de arma, aí o cara já pegou. Vem aqui, eu matei aqui pra cima, não? Viu. Viu? Preciso matar 10. Só matei um. Tem um cachoeiro bonitona aqui, ó. Eu já matei uns 15, já. 16 agora, pensa. É que nem... Aqui, 13. Ó, consegui coxa. Ih, ó, tem um jacaré aqui, ó. Jacaré dá o quê de bom? Você tá em live e não pode responder. O quê que você come do jacaré que não pode falar na live esse horário? Viu, hein? Já ouvi falar de galinha, cabrito. Até vaca, mas jacaré. A carne do rabo é o corte mais nobre do jacaré. Nossa, eu achei que ele ia falar outra coisa. Menos, né, Garek? Eu achei que ia... Isso aí é outra coisa. É que travou bem na hora que você falou. Ainda bem, né? Ele tá em live. Travou bem na hora que você falou. Rapaz, não é isso aí não, rapaz. Tudo no termo anatômico. Ah, a cloaca. E jacaré tem cloaca, só pra constar. Né? Né? Tá me faltando um lobo pra descarnar. É, eu achei um aqui. Dois carnais no segundo. Faço mais um. Eu acho que eu achei dois lobos. Estão longe. Eu não vi ainda. É, mas vocês têm um problema. Vocês têm cinco pra descarnar e só acharam dois. Ah, não. Não é, não. Não, o meu falta um só. Eu acho que se a gente for mexer com aquele lobo ali, nós morre. Por quê? É lobo-chefe? É. Tem uma caveirinha no nome dele. Ah, tem uma caveirinha. Não é só um lobo. Não é só uma estrelinha. Ah, é um lobo-alvo. Não é? Não, é. Ah, você tá olhando de... Você tá olhando com... Ah, aqui eu posso... Nossa, talvez só achei aqui, né? Será que vai pegar? Ó, tem um... Lá no meio do rio aqui. Flor... Como é? Florbelhudo. Fazer o quê com as traduções do jogo, né? Estão passando perto do lobo que eu vi. Era bom vocês fazerem uma caminha aí, se for chegar perto dele. Eu não rio, na verdade. Ô, Dan, você não tá em live também? Fica de ladinho só vendo. Ah, não. E mostrando... E mostrando a produção de conteúdo do mestre, tá ligado? Eu não morro, não, rapaz. Eu não morro, hein? Eu peguei. Só vamos acabar essa missão aqui. Eu vou... Dar uma saídinha. Peru. Cadê o lobinho, cara? Nossa senhora, já tô é longe do lugar da missão. Um lobinho só. Já deve ter dado o respawn o lobo aqui de cima, hein? Cadê? Ué? Não, pera. Ah tá. O lugar da missão é ali. É, já deu o respawn o lobo aqui de cima. Se quiserem vir matar ele de novo. Falta matar ou só esfolar? Só esfolar. Só falta esfolar. Mas pra esfolar tem que matar, né? Ok, ele mata lá de novo, né? A gente não convence. Mas aí se matar o coleguinha vem roubar, não? Eu já fiz um. Achei um aqui. Resolvido. Cumprido. Tá, não esquemou. Foi. Oh, esse aqui podia ser lá do lado. A base lá tem muito mais lobo. Mas não é o mesmo tipo de lobo. Cold Killer. E aí, cara, beleza? Nós tamo no Dunu. D-U-N-N-U. Dunu. Pronto, cumprimos. Vambora? Dá pra teleportar no mapa? Partiu casa, né? Agora cumpriso. Não, o garaco terminou também. Não, não. Já cumpri. Ah, então bora. Já cumpri também. Onde que é o teleporte? Lá, no meio da cidade lá na esquerda. Retornar na instalagem. Hachamalala. Ó. Eu e o DF estamos no Tamag. Ah, bota fé, cara. Eu vi mesmo de manhã que o DF agora eu entrei e ele já estava no jogo aí. Vocês estão curtindo? O personagem é lá também. Oi? Você tem personagem no Tamag? Aham. Tá, agora conclua no representante da facção. Só vou progredir mais devagar. Tá, vamos lá. Os amiguinhos da facção. Vamos lá. Onde é? Cheguei na cidade. Opa. Eu te saúdo, integrante dos saqueadores. Jamais deixaremos de lutar. Vocês entraram em qual facção mesmo? Vocês falaram? Na verde. Na verde. Para que você a use com orgulho, combatente. Tinge a sua armadura com as cores dos saqueadores. O Tiago, né? Para que você me deu essa tintura? Vou pintar. Vestida do posto avançado. Quem tem bala? O rolê todo eu fiquei com as balas e já gastei tudo. Ah tá, você está usando mosquete também. Então, faixa. Eu uso espada e mosquete. Espada, mosquete e escudo. Espada normal ou espada longa? Ah, rapieira, né? Não, rapieira não. Espada e espada mesmo. Rapieira eu não quero mais nem ver na minha frente. Eu tenho duas rapieiras para dar. Quem é rapieira? Não, rapieira eu quero não. Eu quero espada. Eu também tenho duas rapieiras aqui. Ó, level 250, fi. Então não. Não. Dan. Eu tenho um outro. Uh, eu consegui um arco melhor. Uma ultralança. 245. De dano ou de pontuação? Pontuação, dano 167. Ainda é melhor do que a minha. Eu peguei uma de 140 aqui, mas... Ó, eu consegui um machadão, velho. Igual que eu vi. Dois machadão. Fala. Ih, cadê vocês? Cadê? Cadê, cadê? Tô aqui perto da manhãzinha da facção aqui. Não, não, não. Tô falando da mulher da facção aqui. Antes de eu escolher, eu tenho que conversar com todos. Esqueceu? Ah, sim. Ninguém vai querer essas rapias aqui, não? Não. Não, não. Então, o que socateia elas, é isso? É. Isso. Cara, podia ter um NPC que comprasse essas coisas, né, velho? Ô, tartaruga, nós estamos no discórdia dos guerreiros, cara. Se você quiser chegar aí na sala. Consegui um martelão também, ó. Deixa eu ver meu outro ali. Ó, consegui um monte de armador aqui também. Soquete de gemas vazio. Sóquete de gemas vazio. Lua oficial de lutador. Cara, eu não acredito que o mestre não entrou pro sindicato. Gente, ele não deixou. Brinks? O que é esse negócio de soquete de gemas vazio? O que é isso? Lembra que eu falei da gema que você vai poder lapidar? Pois é, mas na roupa, por exemplo. Aí tem aqui, ó. Soquete de gemas. Ela vai dar atributo. Ah, essa aqui então já tem, você não é? Vai ter um buraco. Daí você tem que pôr uma gema. Soquete é o lugar onde você põe a gema, mestre. E aqui não tem isso. Então não tem como eu dar um upgrade. É isso? Hum, exato. Não aparece pra mim. Engraçado, pra mim também não tava aparecendo nessa sala. Acho que tem alguma coisa errada com o Discord. Mestre, você tem... Um staff de fogo, né? Tenho. Eu tenho um de 115 de dano. 262 de... De... Deixa eu ver, o meu aqui dá... Ó, o meu dá 88 de dano. Aquele boladão. Que não é boladão, né? É, eu tenho o meu dá 115. Você não usa, não vai usar ele não? Não, porque eu não uso de fogo. Eu uso de vida. Tá, vamos jogar... Tá, vamos jogar... Essas coisas aqui... Pode. Peguei o que? Estão entalhando... Espiga de junco. Nervura de cogumelo. Começando a guardar minhas coisas. Ó, consegui até um ovo. O negócio de pesca, rapaz. Eu tô cheio das iscas aqui. Isso aqui é pena, né, mestre? Também quero. Também aceito. Ô, Kiris, eu tô com um monte de calça bolada aqui, véi. Oi, oi, oi. Aonde você tá? Pera lá, deixa eu ver agora se eu acho que você é aqui. Oi, mestre. Ó, tataruga. Ué, tá no banheiro? Não, é que eu sei lá, eu abri o meu Discord, tá meio zoado esses dias. Galera, eu vou ter... Ô, mestre, se quiser guardar a melhorzinha aí, eu vou ter que dar uma saída aqui. Eu volto só à noite agora na live, umas sete e pouco, oito horas, beleza? Tá, vou guardar aqui. Tem umas que são verdinhas, acho que essas verdinhas são vinculadas, né? Mas tem umas que não são, não. Se você mudou, sim. Se você mudou, sim. E a gente vê qual que serve aí. Beleza, beleza. Galera, eu vou lá, depois eu volto aí. Valeu. Beleza. Falou, irmão, falou. Ó, alguém sabe onde faz o tecido? No... Tear. Tear. Máquina de tear. Tá abençoado. Que parece uma harpa. Peitoral do batedor. É esse que a gente fabrica ali? É, não é? Eu acho que eu consigo fabricar o melhor, hein? Vamos lá, agora é hora de upar... Upar equipamentos. Pô, a única hora, assim, que dá uma queda de FPS é só na cidade, né, cara? O resto tá lisinho. Cidade baixa pra gente, eu peço. Vem o seu... Punho da lua. Traforja. Tá na precisança, deu? Tenho 15 penas aqui, mestre, se você quer? Uhum. Ô, recurso também que vocês for precisar, véi. Vocês falam, viu? Olha, eu apertando o I pra abrir o inventário. Oh, yeah. Vamos ver esse bastão. Opa, peraí. Vem. Peraí, Dani. Volta isso aqui. Que recurso que vocês precisam? Tá, vou dar uma saídinha aqui, já eu volto, time. Beleza. Saqueadores é vida. Vocês também são dos saqueadores, ô, Coquilha? Na verdade, eu não sei se tem diferença, cara. A impressão que eu tive é que não tem diferença nenhuma. Assim, de ser de um ou de outro. Isso eu achei meio... Achei que poderia... Eu acho que tá no começo dos servidores, né? Não, mas eu digo assim... É... Poderiam ter árvores de desenvolvimento diferente pra cada facção, sabe? Mas parece que é a mesma coisa. Então não faz diferença nenhuma, é só... Eu sou verde e eu sou amarelo. Pronto, acabou, entendeu? É... Faz sentido, né? Eu sou verde e eu sou amarelo e eu sou roxinho. É, e tipo... Claro, aí tem a historinha de cada um e vai na imaginação, sabe? Mas poderia ser algo mais prático, assim, mais... Você tá entendendo o que eu quero dizer? Podia ter um... É. Hum... Apesar de que, galera, eu acho que quando a gente entrou na facção a gente upa uns pontos ali, viu? Porque eu tava com bastante força, por exemplo, sabe? Sim, sim. Alguém tá precisando de pena aí? Eu tenho bastante. Pena? Eu sempre aceito pena. Cadê tu? E o... A gente pode chamar também pro grupo ou só o Danilo, galera? A gente pode. Meu, eu sou o Tonho... O Tonho... Tonho de que mesmo? Eu tô na fonte. Eu tô naquela fonte no centro. Do lado da pousada. Tonho da Cruz. Eu sou o Tonho da Cruz. Antigamente que eu faço flash. Preciso fazer bala pra... Pra mosquete. Ixi, mais um do mosquete, hein? Eu tô de mosquete e rapieiro ainda. Nossa, acabei de quebrar duas rapieiras. Eu tô com dorada que eu tô ebota. Eu tô por enquanto... Eu também. Quebrei duas rapie ebolada, cara. Ah, me dá destreza. Eu tô fazendo só destreza e agilidade. Eu tô com 22 destreza já. Ah, eu acho que a flecha de ferro, galera, rende mais. Não dá muita diferença de dano. Dá 5% a mais de dano. Mas ela rende mais na fabricação. A única coisa que eu não tô verdinha, cara, é o peitoral, cara. Será que eu consigo fabricar um peitoral ali? Tô azul, pelo outro motivo. Peitoral é aqui. Você tá na facção azul? Minha roupa é azul, mas eu tô na verde. Tô na verde. Agora eu tenho verde na roupa. Eu gastei a tintura. Eu gastei a tintura. Agora os botões na minha roupa são verdes. Agora os botões é tudo verde. E aí, sufizerinho, beleza? Buenas tardes. Ó, ficou melhor, véi. Dá mais proteção. Não, não é verdinho, mas dá uma proteção. E aí, gente, Scrapa. Rapaz, eu tô com o inventário vazio e tô pesado, cara. Ah, mano, eu tô cheio das armas e armadura aqui, véi. Tô cheio de recurso. Tô com quase 200 couro aqui. Couro eu tenho 660. Tô largando. Eu só não larguei ainda, porque eu tô vendo que eu vou fazer com eles. Não, você pode largar na tua caixa e aí depois você une em qualquer bancada. Faz sentido. E aí fica bem mais legal, pô. Dá uma limpada de coisa aqui. Catei isso aqui. Escudinho, deixa aqui. Ô, tem chan... Ai, ó, alguém tá vendo mosquete? Quem que era? Ah, mas esse mosquete é ruim, véi. Mas eu vou deixar aqui. Ah, eu gostei do mosquete. Ah, eu achei massa o mosquete. Não, o mosquete que eu tenho ali é ruim. Por quê? Ele é 109. Tô com 15 quilos do corpo, Jesus. Quase antes eu tava com quase 200. Melhorou a vida. Eu tô com 40? Na cidade é muita gente. Coitada, tá foda o FPS. Uhum. Como é que faz pra comprar a casa? É, eu pergunto que eu tentei descobrir. Para de frente pra casa. Você pode entrar pra visitar, pra ver se é a casa que você quer. E aí você vê o quanto ela custa. Ó, e aí ninguém do servidor tem acesso, só a gente? Ah, acho que é isso. Uma casa rica custa 5 milhão. Alojamento. Casa de membros do grupo. Não há membros do grupo vivendo neste lote. Casa vazia. Entrar. Ah. Isso. Você pode conhecer a casa. Não, a gente pode conhecer. Ah, tá conhecendo. Comprar é outra história. Tá, e aí onde que eu vejo o valor dela? Acho na porta. Na porta, quando você para de frente pra porta, você vê o valor. Ah, 10 mil. Ó, se a gente juntar, consegue, consegue. Não, galera, aqui eu já tenho mil. Quer dizer, tem 900. Eu tenho 800. Nossa, achei que eu era o mais pobre do time. Oh, meu Deus. Vamos ver, elas são diferentes, então? Essa é 7,500, ó. Essa já é mais barata, ó. Sim. Vai do número de quartos disponível na casa. Ah, essa é de um andar só. E as casas dão algumas coisas diferentes também. Comprar essa vermelha aqui, velho, ó. Essa vermelha é chique. Vamos ver aqui. Essa é 7,500 também, ó. Pô, e se você chegar e tiver tudo comprado já na cidade? No servidor? Acaba que vários ficam no mesmo lote, né? É, exatamente. Eu só entro na casa do amigo pra visitar tudo, mas não... Comprar essa aqui amarelona, ó. No centro aqui, ó. Vamos lá no centro. 10 mil, ó. Voltei. Ó, tem até quintal, galera, pra não ir fazer horta. Dá pra fazer uma horta e criar umas galinhas ali. Tem até larira na casa aí, sim. Tá gostando do jogo? Tô sim, sub-zero. Tô curtindo, velho. Massa demais, viu? É, é preocupador eu mesmo. Eu mesmo. É, qual o caso que você vai comprar, mestre? Eu tô querendo comprar aquela de pedra ali, ó, no morro aqui, ó. Ah, essa é maneira? Pô, fala que eu só construo igreja mesmo. Aí eu vou me sentir em casa. Mas você quer comprar a igreja mesmo do jogo? Eu quero comprar a igreja pra me dar uma seita. Aí, aí o dinheiro vai entrar, garaki. Aí a gente vai poder... comprar a cidade inteira. Eu vou comprar a cidade inteira. Vamos ver essas pra cá, ó. A casa vermelha é bonita. Onde é que é esse acromoso? Ah, esse aqui é um boteco. Uh, achei um boteco. Ah, olá. Olá, seja muito bem-vindo à Taverna de Queda Eterna. Senta aí. Beba alguma coisa e aproveite a vida por um instante. Oi? Não dá pra sentar? Mineiro, né? Ah, não dá. Não dá pra sentar? Minha perna. Não. Aqui sem graça. Ô, ô, Tataru, você adicionou como amigo aí? Adiciona como amigo pra você entrar no grupo aí, ó. Tá, tá, tá. Cadê? Ô, não dá pra sentar no boteco? Podia dar pra sentar e tomar umas brejas aí, ó. Sim. Vejo que você chegou recentemente. Como é que tá seu nome, Mestre? Tô em da Cruz. Então deve ter alguém pra você socar por aí em algum lugar. Bom dia. Só isso? Aí, manda aí. Aí, ó. Aceitei. Agora, como é que faz pra sentar no grupo, galera? Sabe? Pergunta difícil. Achei que ia rolar, ó. Achei que ia rolar, ó. Friends Invites. Pra ler o mais. Onde é que é? Botou, embaixo o nome dele. Convite. Qual a tecla? G? Não. A letra O. 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 Aí tem... Embaixo da minha imagem. Convidar para o grupo. Isso. Tem um amiguinho. Convidar para a companhia. Aí, Tataruga. Aceitar. Aí, foi. Pronto. Uai, o Kyrus não é meu amiguinho aqui não, ó. Você não adicionou ele aquela hora? Oh, tem mais bônus da cidade, ó. Cara, eu... Deixa eu ver meu armazenamento. Como é que tá, garaca? Pra ver se vai precisar pegar armazenamento. Eu não sei se eu... Eu acho que não, porque... Ele não tá meu amiguinho, não. Oh, o que nós vamos fazer agora, garaca? Mais missão, farmar ou explorar? Não é missão, né, filho? Minha vida é fazer missão. Eu tô perdido ainda a própria cidade nossa aqui. Eu preciso descobrir como é que eu pego um item... Eu farmo um item que eu preciso fazer pra fazer meu novo... Cajado. Ainda não descobri como pegar pra desgraça do mundo. Onde é que tem armazenamento, cara? Porque tem tanta gente com essa armadura dourada, cheia de chifres. É... A gente, quem comprou, acho que antes, né, o negocinho assistiu lá... Não, é... Quem é Prime, quem é Amazon Prime. E assistiu as lives lá do... E assistiu as lives, né, porque eu sou Amazon Prime e eu não tô indo. É, então, mas... Tem o Prime ali. Mas essa armadura é feia. Ah, eu achei meio feio. É, e o que a gente vai fazer? Cara, tinha um outro armazém aqui pra parte de cima da cidade, agora eu não tô achando ele mais. Ah, aqui, ó. É, não é possível melhorar... Ó, o meu tá chegando na metade ainda. Ah, não, vou... É, minhas missão é tudo pra casa, caralho. Deixa eu ver. Ganho de XP. Ó, eu marquei uma minha lá, lá no Amaral. Um, quase dois quilômetros daqui. Amarelo. Eu tô com uma lá também. Eu tô com uma aí. Mas, garaca, ó, eu tinha uma missão pra cumprir aqui ainda. Eu tô com umas três aqui, dando pra esquerda e a lá longe, olha, ainda. Tem uma aqui, ó. Marca a sua mais perto agora. Vamos fazer a sua mais perto. E aí, querido? Oh, ainda tem missões aqui nos carinha, ó. Não sei se é só da facção, não, caralho. Sim, sim. Tem missão também que abre... Ó, eu vou ganhar uma amadora nível 10, cara. Tem um guardião particularmente detestável que está bloqueando o acesso. Destrua-o. Pega aqui, ó. Pega aqui e vamos lá fazer essa. Fago. Aqui, ó. É... Tem um cara que tá correndo aqui intensamente. Vocês tão me vendo no mapa aí? Pra mim, você tá parado no meio da cidade. Isso. É nesse cara aqui, ó. Ah, tá. Eu já peguei a quantidade de patch máxima, eu acho. Tô com três. A de facção e a da cidade não tá com nenhuma pra mim, por enquanto. Ah, tá. Tem que eu pedir outra. Será que vai ter montaria no jogo? Eu não sei, cara, mas um lobinho eu queria, viu? Queria não precisar ter que atravessar tudo andando no teleporte. Qual que é a tua missão aí, Tancaruga? Peraí. Três. Caçar ovelha. Caçar ovelha aqui? Aham. Caçar três ovelhas e esfolar as três. Esse negócio de corrupção fica pior. Temos recebido relatos desse mau escarlate surgindo por toda parte. Às vezes um esperto. Fica da pecha aqui. Tá, tem as ovelhas aqui agora. Então tá então, né? Procure qualquer sinal de corrupção nas áreas listadas e elimine-as. Ah, eu preciso achar esse sinal de corrupção também. Ah, você tá nessa aí também? Eu não acho. Tá ovelha, isso aqui é um lobo. É um lobo. Mas eu tô tentando ajudar o tartaruga aqui a fazer a dele aqui. Achei um. Eu vou até trocar pra arco. Deixa eu te dar a minha vida. Tô sem munição. Vou na arco e flash. Tá, mas onde vocês estão? Você saiu da cidade? Saí. Aham. Ah, eu gostei de rapera, velho. Tá meio ruim pra bater em direções. Ela só vai em linha reta. E os caras de cerca estão nas... Se lascou de leve. É o único ovelha que eu ouvi matar. Ah, tá meio ruim. Ah, tá meio ruim. Ah, tá meio ruim. Muito forte. É... O bicho nem mostra o level. Só tem uma caveira onde era pra tá o nível. Pra mim ele tá hermosa. Ele é 23. Mas ele te viu e ele gosta de você. Ó, eu vou fazer um rango ali. Fica aí, amigo. Tchau. Ele te viu e gosta do teu corpinho. Entendeu? Ele quer que eu me veniu. Ele não, ele não exigiu. Eu ia falar, se caralho esse bicho não desiste. É muito amor. Né? Um bicho forte te ver, ele se apaixona, velho. Ele não herde você por nada. Né? Rapaz, esse aqui é jogo de a gente passar horas nesse negócio, caralho. Andei o pau. Era um... Nobinho. Quase igual. Quase igual que vem. Ah, branco. Quietinho aí, lobinho. O que é isso? Isso chama estagiário. Estagiário. Não anda fazer um negócio. Faz merda. Entendeu? O ataque é como devia ser feito. Exato. Eu tô gostando de achar que não existe ovelha. É uma ilusão na minha cabeça. Aquela que eu vi, eu achou um lobo disfarçado. Rapaz, onde que eu vi ovelha? Eu vi do lado do estrada, cara. Olha o que você fez a linguiça. A gente tem que caçar e mandar, né? Às vezes. Dá, dá pra fazer assim. É caçar e esfolar. Se fosse só esfolar, eu teria feliz. Se fosse só caçar, né? Que era só matar e sair andando. Aham, não. Como é que eu acho a linguiça? Você fala, eu achei ovelha. Hã? Morta aqui uma. Você vê aqui, tartaruga tem uma aqui. Não sei se você contou aí pra você a morte dela. Não, não. Não? É do outro lado da cidade aí, velho. Achei. Dá um olho no mapa. Meu, legal que os caras foram... Ah, a Cássio Velhas é aquele lugar. Não tem ovelha, né? Aqui no ponto que tá marcando. Tem que estar a 300 metros pra achar. Caraca, eu consegui fazer pão de milho, garaca. Daqui a pouco faz pão de água. Pão. Matar os suprimentos. Tá. É, eu não adianta eu matar que não conta, né? Tem que ir pra perto de vocês, onde vocês estão. Aham. Uma ovelha. Esfolar. Será que conta o seu esfolar? Espero que sim. Fica ligado. Ai, contou. Contou. Pronto. O que é, mestre? Tem umas missões que é matar e esfolar, hein? Ah, eu tô nessa. Hum, vocês estão a 400 metros daqui, velho. Aham. Achei uma, achei uma. Tem outra aqui, ó. Ah, você achou eu tô aí desse lado? Aham. Não tem outra aqui. Se eu voltar aqui pra esfolar, tem mais uma. São três, pelo menos na esfolar, vocês já fazem. Só falta matar. Ah, mas não tá contando. Legal, ó, eu preciso de itens de pele premium. Eu matei o ovelha, ela não deu pele premium. Ah, e ainda por cima tem que ser pele premium, então. Tem, tem que ser premium. A gente matar tem que ser a pele especial. Tem que, tem que, tem que, tem que rezar pra que venha premium. Então vem cá rezar nessa daqui. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Quero que tem dois cão queira num pedaço de mim. Aí vai ser bom. Ah, tô vendo tudo agora. O bicho me derrubou. É, eu preciso pôr mais pontos em vida. Vou até arrancar a pele desse aqui. Oh, falei, eu preciso pôr ponto em constituição. Acabei de upar. Pronto, agora eu tenho um pouco mais de vida. Vamos ver se aquela ovelha vai dar pele premium. Ovelha do pasto. Caralho dos árvores. Ovelha ali? Não tem ninguém ali? Não. Não. Também não deu. Não. Meu pai, mano. Tem uma daquela, gente. Ali tem uma. Ovelha do pasto. Vamos ver se agora vai. Vocês estão muito longe. Você está chegando, pô. Alguma ovelha aqui vai dar premium. Eu já espalei três, não veio uma premium. Vamos lá, ó. Tem uma ovelha ali na frente ou não? Cerdei. Boa. Tem um lobinho aqui fazendo um serão. Lembra que eu vou dar uma conversa aqui no momento? Tranquilinho ali, o lobo. Tem uma flechadinha só para usar o lobo. Opa, tem um papel azulzinho. É, por isso que eu resolvi chamar ele. Mas antes nem de ler o papelzinho. Achei super grátis. Bem assim mesmo. No beta anterior, eu ficava caçando aí nos lugares, nos mapinhas e falava tipo assim. Cadê folha azul. Eu preciso ocupar o meu coleta, senão eu não vou coletar o que eu preciso. O melhor jeito de ocupar a coleta foi o que eu achei foi catar aquelas folhinhas, aquelas flora roxa. É, mas eu não coloquei no nível 30 ainda. Aí está foda. Estou no 28. Deixa eu ver onde é que eu estou em colheita. Foi em 10. Eu consegui isso só com pena o treco roxo que eu esqueci o nome agora. Ah, está, na ramp que dá fibra. Aham, aham, esse treco dá muita colheita. É, é. Onde você estava achando a ovelha? Está lá para trás. A pulada de quatro ovelhas, só uma deu o prêmio até agora. Está com a sorte. Está com a sorte com o cavalo. Ah, vou aproveitar que eu estou aqui e vou pescar. o porquinho pescado. Preciso entregar um porquinho de pesca. Está um maluco, está ali do lado disso aqui. Eu tenho que matar aquele aqui ali do lado dessa ovelha já. A minha ideia, o meu plano é upar que nem um louco culinária e fazer armadura. Fazer um ferreiro chefe. Ferreiro master shop. 100 metros. Os perigos lá de cura, vocês vêm aqui do lado, viu? O que eu tenho que tomar pescadinha? Cadê o cara que eu tenho que matar? Ah, porra, o maluco é vermelho, irmão. Oh, acabei de catar um mosquete aqui, hein? Vai, mano. Rapaz, esse bicho bateu. Deu um dano em mim. Quanto de dano deu, um mosquete? 168 de dano. Oh, alguém está usando o bastão aí? Flamejante? Eu estou. Eu achei um monte com 89 de dano, mas ele dá uns tracos bônus. Ele reduz o tempo de habilidade em 4%. Com o Pilar de Fogo, mas uns 6 tracos, não sei. Oh, achei uma casinha aqui, ó. Qual o mundo que vocês estão? É, Dunu. D-U-N-N-U, BF. D-U-N-U. Nossa senhora, tem um mundo ali e tem 6.000 pessoas naquilo Tem um streamer nasci nesse mundo, certeza? Deve ter Né? O Yoda deve estar nele É o Atlantis Ah, é o dos streamers, na verdade São vários streamers, acho que não é só o Yoda não Eu acho que a milinha tava querendo jogar nesse Não Não era não, a cara falou que ia jogar no mundo dos streamers É, mas não é o Atlantis E aí, conseguiu achar as ovelhas? Não Nenhuma Eu consegui achar aquele bicho que tava querendo me caçar em uns 15 minutos Atrás, ele voltou a me caçar Ele me achou de novo Garak, você tá pescando? É que tá ali A gente tá, BF, em queda eterna Eu, o Garak e o Danilo nascemos aqui, cara, em queda eterna, você acredita? Eu vim lá, eu vim lá de baixão Eu vim lá do, qual foi o nome do lugar? Primeira luz Caraca 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 Caraca, eu liguei o andar automático e o Phil deixa no celular Caraca, eu liguei o andar automático e o Phil deixa no celular Caraca 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 Oh, o Garak é o curandeiro Mago O Danilo o... é o quê? Ah, achei uma ovelha aqui, ô... Otaruga. Tão me vendo? Aqui, ó. Ó a outra aqui, ó. Tem duas ovelhas aqui. Ai! Era me deu uma chifrada! Tá cheio de ovelha aqui, velho? Quantos vocês acharam? Tem três aqui, ó. Onde você tá? Ixi, tá lá longe, velho. Ah, eu voltei pra marcação. Pra ver se não tinha nenhuma ali. Até achei um coelho aqui de brinde. Peraí, você precisa de matar a ovelha ou de desfolar ela? Os dois. Eu tenho que matar, desfolar e a pele premia. Matar? Desfolar e torcer que venha a pele melhorzinha. Dá pra gente matar, velho. Se eu fosse só matar, velho, talvez. Aqui, ó. Tem um aqui, ó. Atrás. E duas aí, galera. É mais fácil de chegar aí. Precisa só... Ele tá aqui pra gente poder... A... A de matada já contou ou não contou? Ih, olha lá. O carinha tá matando, ó. Não contou nenhuma até agora. Não contou nenhuma? Então deixa aquele lá o tiro mesmo. É... Tem uma... E o carinha ele tá matando, olha lá, ó. Matar? Ah, dá super. Ah, uai. Ah, cheguei. Toma uns 100 metros. Estão aqui, ó. Cadê? Se o carinha for bater, a gente bate nela primeiro. O carinha foi embora. 60 metros... Aqui, tá ali, ó. Na pedra ali, ó. Aí, boa. A outra tá aqui, ó. Vamos ver se isso dá a pele premium. Será que isso não é ovelha? Ah, tá dizendo... Cace ovelha ao redor do estreito de pedra. Ah, é ovelha, ó. Não tem... Ovelha de pasto. Tem outra aqui, ó. Matando naquele lugar. Achei ele. Onde que é o estreito de pedra? O Raven Reed, ó. Onde eu botei o laranja. Não é ali, não? É. Porque aí a gente tá longe. Então aí não vai contar. Aonde que é? Aqui, ó, amarelo? Ah, ele é marcado. Aham. Aqui. Pô, ruim. É o ruim que eu marcar. Eu fui ali, eu andei em tudo e não consegui. Um navio, um navio. Não, mas tem que ficar lá até spawnar, cara. Então... Aham. Então vamos lá. É, porque então só vai contar aquelas daquela área. Tá certo aqui, pera daqui. Cê tá rindo, Cassandra? Cê tá rindo. 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 Oh, piro, dá um XP. Opa! Papir, que daí se algum bichar perto de perto de mim já tá um porrado. Não, né Lobo? Me respeita, Lobo. Lobo não tem respeito. Me respeita, se não dá muito. Você, então, não dá muito, cara. Opa! Velho! Oh, esse arco agora tá dando 193 de dano, Garak. Opa! 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 Cadê? É por aqui então. Isso aqui que é o estreito de pedra? É. Bem aqui, pera. Deixa eu ver no teu mapa. Essa... Essa tábua aqui com o front T. Bem aqui o estreito de pedra. O ponto é... Eu não vi uma ovelha aqui. Passa fazendo que nem o cara ali na fogueira, sentando e esperando. Né? Vê se tem é... Ferro por aqui? Será que tem não? Esses mais específicos assim é que... Quebra as pernas da gente. Ferro. Tão coletando recursos então, enquanto isso. Tem umas 3 pessoas aqui. Umas 30 pessoas esperando a razão, filho. É. Bem que o Danilo não quis fazer essa, hein? Tem um... Um... Pioca do Lobo. Um lafrador corrompido perseguindo ali um maluco. Eu preciso atualizar minhas ferramentas pra de ferro. Uhum. Tô com aquela faquinha de ferro agora. Olha o tiro. Canlysia! Quanto você está de mineração, Agarack? Mineração? É. 43! 43 Ô louco Você anda minerando aí Obsidian Ferro, 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 ferro Tô tarado de ferro Tô matando uns lobinhos aqui pra opar Nós estamos perto da área do ferro, galera? Ferro, onde você tá aí? Aqui o minério é ali pra trás Não, é mais pra trás Vem mais pra trás Aqui eu tô vindo olhar pra ver se tem agora Tipo assim, sabe? Peruando pelo mapa mesmo Hummm Eu quero ver se eu acho umas plantinhas pra eu poder Um par colheita É pra fazer um par colheita Colher arbusto ou não coisa colheita não? Depende do arbusto Algumas não madeira Aí contra eu fumo Lenha Não sei não Eu queria ter coletado mais tempera, essas coisas que eu achei E aí eu acabei descirtuando E aí eu acabei descirtuando e aí dá mais Tem um pano aqui esperando o As ovelhas aparecerem Enquanto isso a gente vai farmando Porque tem que ir upando, galera Aqui ó Tem 3 tipos de upagem aqui Olha só, Garak, eu tô com um vestido de força E eu não tô upando força E eu não tô upando força, Garak Finalmente achei uma Agora mata Ah, é porque eu tô com um buff de item Falta estripar uma e matar duas, a conta não bate Será que se eu fazer uma Atrair uma ovelha do de fora Fazer ela entrar aqui dentro dessa área e mato ela aqui dentro Será que conta? Será que o jogo conta? Será que o jogo conta? Será que eu engano o jogo, né? Mas aqui galera, ó Tem as habilidades É... Aqui ó, mineração Extração, tá vendo? Achei onde elas nascem Agora só vou ficar esperando aqui Achei um pontinho onde elas nascem Bem aqui, ó Aí tem bônus de velocidade de coleta, ó Eu já stripei 3, mas eu matei 2 Boa Agora é só ficar olhando pro mesmo ponto e esperando ela nascer de novo Qual que era a árvore Qual que era a árvore que o Kyrius precisava? A madeira dele que ele precisava? Hummm Anciã Anciã Boa Não vai lembrar Acho que é ancia, mas Bebê Você vai perguntar pro velho que ele não tem memória Você vai perguntar pro velho que ele não tem memória Aí não dá Boa Boa Novo, novo Vamos subir Vamos subir Vamos subir Vamos subir Essas Sun Dress aqui Bebê Um mais, mais, mais Mais esse amarelinho aqui Tem um maluco level 8 sendo perseguido por 2 lobos level 8 Vai dar bom pra ele? Não Acho que não Ele foi bom Ah, caramba Ele foi bom de perna Ah, o cara Acho que ele dribou os lobos Porque ele apareceu de novo na minha frente Ah, não, os lobos voltaram Eles voltaram Não tem como driblar esses lobos não O lobos tá longe demais Arraba esse cara pra lá que ele não vale a carne Ah, o cara volta pro lugar Opa, voltou Ah, a comida voltou Cara, eu adoro o sistema de Os bichos irem embora depois de um certo tempo De perseguir, né? É tão bom Opa, na extração de madeira aqui O brilho bate Tô em cima de uma pedra olhando pro tudo Por que flash na mão, velho Oh, vou virar um café ali Já vem Caralho aí Caralho aí Caralho aí Caralho aí Caralho aí Caralho aí Se bem que nesse estado Eu acho que esse estado tava o PC Se eu abrir o BS de frito Ah, preciso limpar ele inteiro Acho que ele deve ter um quilo de pó ali dentro Pra atrapalhar a ventoinha Oxi Uma manutençãozinha básica É, acho que eu tô enrolando uns 3 meses pra comprar uma pasta térmica Comprar uma pasta térmica pra desmontar tudo, mano Isso O velhinha Pô, agora eu descobri onde elas nascem, nunca nasceu mais Eu preciso fazer a mesma coisa Dar uma manutenção, não, mas ainda tá bom Não se engano, né? Mas como começaram as aulas, eu só faço depois Quando eu chegar nas férias Porque senão Só tem um PC pra eu usar pra dar aula Se me der ruim Deu ruim tudo pra mim, né? Já era Então O meu curso não precisa de computador Então eu tô suave Com o celular eu me vi Passei um PC, eu não faço nada Fico tediado o dia inteiro Depois da aula Agora que falta uma ovelha As não quer nascer, velho É possível Mas tá caindo o tal do couro bito? O tal do couro perfeito tá caindo? Sendo agora que eu já peguei os três perfeitos Só falta matar três mesmo Falta matar um Eu não ia Ah, mas faço um dragão Aparecido que essa ovelha Mas faço aquele O bicho da dungeon Eu vou voltar a me perseguir Que é o ovelha Aquele bicho gostou de mim Incrível como tanta gente cortando árvore Mas a vegetação continua igual, né? Sistema de replantio ovão, hein? Hum, né? Sistema de replantio ovão, hein? Sistema de replantio ovão, hein? Opa Traje bacanal Porra essa Só aposta no nome É? Só aposta no nome Cuidado com o nome O traje é bacanal Aposta no nome O melhor tudo foi que um lobo droppou isso, né? Um lobo tava fazendo caçar roupa Bacaral Ah, velho, sério? Por que você não vai ajudar o clima mesmo? Vinte e nove em carcamane Finalmente nasceu Batei Acabou Só falta aquela quest que é longe pra caramba A um... deixa eu ver... Quanto metro? A quase dois quilômetros daqui Eu vou esfolar a sua ovelha aqui Caso alguém pegue essa quest Tem que esperar ao mesmo tempo Vão deixar o cadáver aí Se alguém for pegar vai ter que esperar o mesmo tempo que eu Vai dar mais que justo nessa vida Só pra quebrar o amiguinho, né? Você quer? Você quer? Toma, cachorro Opa, achei outra aqui do ladinho Se alguém precisar, velho Vai ser foda, velho Eu tô matando uma aqui de graça Eu não preciso mais matar as ovelhas Só pra complicar a vida dos futuros amiguinhos Que vão querer a ovelha Só pra dificultar a vida dos outros Resolver matar isso aqui Exato É tipo matar peru quando você não usa flecha É, ou quando você não tem a quest de matar peru, né? Exato Quando você não tem a quest aparece 15 Não, o Piro Você tava precisando de matar 10 peru E eu parquei Véio, daí pra mais de peru onde eu tava Era um atrás do outro Pô, podia ter sido isso de ovelha agora pra mim Voltei Vem ter que comer um pãozinho, né? Tem alguém aí? Alô? Temos E aí, achou as ovelhas? Temos aqui Achou Cumpriu já? Cumpriu Qual é o próximo agora? Eu marquei o laranja ali Tô aproveitando pra pegar um Um veio de foda aqui Um grama do lobo que fica Um saque E eu peguei, ganha aqui O filho de uma égua Esse veio era meu, viu, viado? Mas tudo bem Ah, o tataruco tá aqui ainda Cadê você? Eu tô, acho que um pouquinho em boa frente Cara, tem hora que você some... Ah, você tá aqui Eu tô lá, velho Roubou meu ferro, filho Que se vire aí agora Nossa, ele tá 500 metros pra frente, velho Por que você tá aí sendo vingativo aí com... E eu tenho que fazer aquele teu agora Oi? Lembra aquele teu que você tinha que matar o carinha aqui no... Não, o meu agora é aqui, galera Aqui, ó Um pouco pra frente do seu, tá vendo? Ah, é esse que você tá fazendo agora? Ah, agora eu tô fazendo esse Tá, vamo chegar aí Cara, quando a gente começar a dominar os... A arte de fabricar as coisas mesmo, hein? Eu tô cheio de melhoria, velho Tem umas poção também, garaca, você viu? Dá pra fazer? Dá Nossa senhora Ó, sabe aquele golpezinho meu do Hans, garaca? Tá dando 250 de dano Hahahaha 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 RELICTION SONS Covil da meia-noite Covil da meia-noite Eu ainda acho que devia ter um NPC que comprasse as coisas baratinhas, sabe? Que fudeu Agora me... Agora me... Me quebrou em mim Corre, velho Corre, velho Corre, velho Corre, velho Corre, velho Corre, velho Não vira da mim mesmo? Não vai te dar ela Caraca, é Deus Peste Oh, eu não consigo achar, é os matinhos diferentes, cara Olha o nome dessa guilda ali, garaki Ok, não é legal esse nome, velho Você viu ali? A ideia é só se posicionar no lugar que os NPC não conseguem bater Hein? Você viu o nome da tribo ali, da guilda? Ocult day Não Ocult day? É, ocult day, tá certo Ruim não tá Oi? Ruim não tá, pode não tá muito apropriado assim, português Mas é um dia legal, ocult day é um dia legal Fiquei bem Tô aqui, garaki, cheguei O meu é um pouco pra frente aí, ó No 4? Oi? Eu vou ali no 4, no meu 4 onde eu marquei Deixa eu ver E... Achei que a gente ia fazer junto Agora O meu é aqui do lado, ó Do outro lado do lago ali Aonde? Marca Eu marquei, ó, o verdinho Ah, já vi ali no amarelo Ah, o verdinho, você? Não, no verde Ah, bora Bora Oxi Faz o teu Faz o meu De novo A merda história que a gente fez da outra Só segue Já pego essa Vamos pegar essa plantinha Ah 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 E Ah 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 Agora Bora, nós estamos começando a bater bem nesses esqueletinhos, ó. Ô, mestre, o Divine, o que você tá achando dele? Cara, eu joguei um dia só, Tartaruga. Tá bacana. Eu, por mim, tiraria aqueles mobs esquisitos lá. Não gosto daquilo. Mas... tá bacaninha. Ali, cara, tem que achar aquilo ali, ó. Procure qualquer sinal de corrupção nas áreas listadas. Aqui é um sinal de corrupção, tá vendo? Aparece pra mim. Esse nódulo aqui não aparece pra você, não? Mas não aparece pra mim, ele é seu. Aí, ó. Pronto, um foi. Agora, galera, deixa eu ver, vou marcar o meu próximo e a gente vê. O meu é aqui, ó. Hum, de jeito que eu sou besta, eu não peguei a quest. Achei que tinha pego, eu não peguei. Onde que é? Ué, você não tá sem quest pra fazer? Não, não tô sem quest pra fazer. Tô sem essa quest, Yacht. Porque eu tô aqui lendo elas, eu tenho certeza se eu tô com ela mesmo ou não. Deixa eu olhar aqui na árvore do quest. É, é. Eu não peço pra você. E aí, árvore do quest, onde que era mesmo? Essos... 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 Eu não... Eu não peço pra eles. Eu não peço pra eles. Não, a company é a gente. Mapa... O objetivo. Como é que é o nome dessa quest mesmo? O nome dessa quest é... Corrupção invasora? Não sei Mas eu não sei porque ele me manda de volta na cidade, velho Deve ter dado algum erro Eu não falei com o cara certo na cidade e depois eu faço Tá, era... Não era pra comer não Eu comi comida toda Mas eu desmarquei Deixa eu marcar de novo Ai Ai Lobo Oi Oi Você tem mais perto? Tem É o laranja Tô indo pra aí Tava confirmando a nossa live aqui Mataram um coelho inocente, nem striparam ele Que desperdício de coelho Que desperdício de coelho Que desperdício de coelho O laranja é você, né Tá sem vida, galera Tá sem vida? Não, você tá Tem que coletar esses negócios roxos, é? Não, eu tô aproveitando pra coletar plantinha Você já tá nesse level aí pra coletar isso aí? Finalmente, eu não tava saindo de 19 Tá em que level escolher aí? Agora Treta aqui Pare de cura aqui, meu filho Oh, não é por nada não, galera Como eu tô pegando as mães desse Do combate desse jogo É nessa casa aqui? Tem que matar outro desses caras E se eu matar aqui, conta? Conta Tá, chicote Ah, deve passar Tem umas caixinhas aqui também, viu, Márcio? Ah, vamos pegar, oi Pega aqui, você tá esperando as caixinhas, né Eu consegui Lasca de metal de ignição Como é que é o nome do treco? Lasca de metal de ignição Como é que é o nome do treco? O bom que eu pôr meu... Meu cajado? Aí sim Tô precisando upar meu cajado também, galera Mas eu tô com pouca ponta de inteligência, velho Ah, eu nem sei se vale a pena muito ficar upando o cajado, viu Acho que eu vou ficar no arco e na espada mesmo, velho Talvez um mosquete, hein Só que eu precisava de munição pro mosquete O mosquete eu não trouxe FB é igual agora, eu também tô sem munição no mosquete Oi? Também tô sem munição Pô, mas o mosquete aumenta a inteligência o dano dele Também? Com inteligência? Deixa eu ver como é que eu tô aqui Aham É, o meu inteligência tá baixo É porque eu não tenho nenhum bônus pra inteligência Pra todos os outros eu já tenho bônus, sabe? Sabe Entendi, entendi O bastão vital aumenta com o foco, mano Interessante Caralho, velho Toma, a rapira é boa até Esse espadachim francês é você, é? O Wink só bate em uma direção Aham O Wink só bate em uma direção Mão do dominário Papo reto Ai, droga Não Tem que matar o Dave Ray Pronto, não sei se tá vendo Ok, aqui table Aqui é não Eu me matou Entendi Oi Os crimes mataram Cumpriu Acho que matou Entendi Os crimes mataram Mataram, cumpriu Não vou achar ruim Tá Alguém está usando um martelo aí, eu acabei de pegar um martelo de guerra do Dômade aqui. O laranja está mais perto de novo, galera, que é nele que nós vomitamos agora? É. Doendo, doendo. Aqui. Ele, minha c... Pegou de mim, meu bicho. Valeu, obrigado, esqueceu. Aqui. Água fresca? É, é ingrediente de comida Você pegou água no rio Ó o jacaré O jacaré só dá couro, véi Achei paia Ah, podia dar para por a dente, né? E aí, gordinho Bão? O verdinho vai ficar pulando de live em live, certeza Aham, pode deixar, claro que eu vou Essa planta roxa aí é o que, garaki? Propanímico Você precisa de 30 de colheita para pegar esse treco O garaki já consegue, ó Deixa eu ver, eu estou com quanto de colheita Estou com 10 Você tem que matar o que, garaki? Matar Matar ou pegar baú? Dez carinha, mais dez piratas E procurar cinco baús Beleza, beleza Ah, tem um papelzinho O mestre O mestre Você está bem, gordinho? Duas pessoas não conseguem passar por uma porta Me indicando o New World para o Trataruga Ah, ele está Está legal o jogo, viu, gordinho Valendo a pena, cara Mentira Tinha que matar um mini-boss aqui A flecha fica na cota Essa zona cura, que maneiro Caralho, tem duas pistolas A gente matando aqui, conta para você, garaki Aqui estiver mais ou menos perto Não Comeu um rango aqui Ô, New World, você vai igual o que você deveria comprar, cara O New World, cara Não pensa Vale cada minuto A não ser que você tenha uma 3.080 no PC, porque senão aí frita Mas no último beta estava assim Não, mas não era todas, não Era só de um fabricante específico Eu acho que eu achei o boss Ai Ah, socorro Acho que ele está doendo, né Acho que eu achei o boss Acho que ele está doendo O tiro do boss dói É, eu trouxe ele comigo Ih Só, level 13 tem uma âncora com corrente Não drogou nenhum item, tristeza Onde vai, está de chance A arma não chega assim nas costas Tinha uma caixinha na casa dele, tinha uma caixinha que deu 11 lixas grossas e um item pra craftar a armadura, essa aqui é onde eu to O loot eu acho que é diferente pra cada um Pra mim foram 17 lixas grossas O que falta fazer? Uma caixinha Ai eu to pesado vei Percebi I thought that I hurt you see Hoje em uma TM6, como é que ta indo cara? Preciso voltar a caçar bichos Tô começando a ficar sem carne Ó acho que tem uma caixinha aqui Deixa eu ver Nossa ganhei um amuleto que me da 8 de constituição Caixinha aqui Isso aqui me da 1 Tem uma banheira Isso aqui pera 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 Dá pra usar a banheira Acabou-se Dá pra usar a banheira no jogo E agora pra onde a gente vai? Tem uma aqui ali ó Não joguei hoje Não joguei hoje Cara ta jogando a TM6 Nossa eu acho que eu to usando uma armadura muito pesada vei Eu só to usando bagulho médio e leve É só os que eu uso Eles influenciam na esquiva Ah tem uma Tem uma mina aqui perto A gente não consegue aumentar o peso nosso não né? Opa o peso Consegue Consegue Tem que fazer a bolsa A bolsa e a bolsa e a bolsa a gente faz com reputação na guilda A gente vai pegar um itemzinho que faz Nessa caverna aqui na frente Lança, você ta usando lança ou tataruga? Não, eu to usando a rapeira Vou sucatear essa lança Isso Vamos sucatear esse machado Faz o salvage dele né mestre Quebra ele Talvez seja o suficiente pra você Faz o que? Quebra ele Opa Então, sucatear olha não é? É sucatear isso É sucatear isso Tem que ter féu aqui nessa caverna Ah ele fala aqui na caverna Tem uns dois baús aqui Pedra de bezoar Não importa como Tem que saber o que são pedras de bezoar Mais um traje do pacanal Ah Mais um Gente Eu consegui uma rapieira Acabou de dropar pra mim Seu Spy eu não consigo Não é aquele negócio rosa ali não galera? Aqui ó É eu vi ali Deve ser se tu não esquece porque não tem o nível Aí ó, uma rapieira 261 148 de dano Você quer o... Eu aceito, eu aceito a minha Cadê você? A minha tá bem embaixo Tô aqui na caverna Fica parado, fica parado Fica parado Fica parado rapaz Até guardei a faca aqui Tu não pegou a skin dourada não? É... Como é que eu faço a skin dourada mesmo? Ah deixa eu deixar umas penas também Tô cheio de penas Eu acho que tem que comprar edição de luxo Edição de luxo Ou algo assim Eu tenho uma rapieira 251 Dois... Quanto? Galera Será que não tem que entrar mais aí na caverna? Pra achar esse negócio que você precisa? Não, não Como é que você me passou é melhor Aí, aceita-se Valeu Vem aí, se serve Se não você quebra Já serve de... Reparar É... É os mesmos bagulho da minha Ah é? Basicamente os mesmos privados Meu Deus, o que que é isso? Eu não posso Meu Deus do céu Nossa senhora Tem um boss aqui em mim Garaki Cura Garaki Ai foi, foi Morreu Cura Garaki Eu vou pular aqui embaixo Eu também Eu só me joguei aqui embaixo Pelo meme Garaki Pelo meme Pelo meme Cura Garaki Eu acho que eu morri ali O cara... Deu duas porradas ali Foi metade da vida Mentira que essa flecha não pegou na cabeça Certo Eu falo Tem que curar os amiguinhos Acho que tá dando certo Acho que tá indo Caradinho Perdeu o cara Ele caiu na área Caiu na área Caiu na área Perdeu Ah tá Ah eu não vi aquele anezinho Olha o cara Vamos sair daqui porque eu não vou pegar nada Vamos pra tua área Tinha aqui na frente Uai mas e o tal Bezoala Ah designa Porque eu acho que é aquela pedra que eu não tenho capacidade de armar ainda Que isso? Que isso? Tá chovendo um meteoro Como é que faz isso? Não sei Não sei Rolou um... Rolou uma chuva de meteoro Pegasus vermelho aqui É Acabou que a gente cortou a caminha ali Já veio parar do lado do meu né É Eita querido Desculpa agora que eu vi Que mudpack é esse? Mudpack é... Mudpack é... Minecraft com shaders... O jogo lembra o Ark Só faltam os Dino Não lembra... Eu acho que não lembra nada o Ark Faltam os Dino Falta os lags Falta os bugs Falta os lags Falta os lags Ah tá com o bug da fala Mas cadê? Eu passei Mas o que que a gente tem que fazer? Qual que é a sua caixa? Eu tenho aqui ó Esse negócio vermelho ali ó Mas vocês não veem né? Não Ah é a gente não vê Pra mim eu não vejo Pra mim você ta andando por nada Só... Mato Ó garax Isso aqui é um escudo aqui ó Acabei de pegar um melhorzinho aqui Opa manda ai Como é que faz pra fazer troca mesmo? Olha a pessoa e... Aperta o H Tá o meu próximo é aqui ó Tá um escondinho Alexa Tataruga Você precisa ir ali tataruga? Alexa Oi Oi? Você precisa ir aonde ta marcado ali o seu? Aham Tá então vamo lá Um escudinho E depois a gente sobe Até tutor tô até eu Vê se é melhor esse escudo ai Tá melhor pro meu Dá mais espaço Esse jogo lembra da minha empresa? Não Tem nada a ver com Ark na verdade ô Kirito É... Carvalho É... A mecânica do jogo Dinâmica É tudo diferente do Ark cara Pelo menos Pelo menos pra quem joga o Ark Né garax Você achou que tem alguma semelhança com o Ark garax? Não achei nenhuma Também não achei não Quando você vai dropar esse Quando você vai dropar esse Não tem aquele survival É... Se terminar sua modpack Talvez assim o gráfico Lembre um pouco né Tipo do matinho Das árvores Da montanha Né? Só se for nesse ponto assim Mas... Podia ter a criação de personagem do Ark Que engraçado Eu tenho que achar baú Eu tenho que achar baú É um jogo da Amazon É um jogo da Amazon Exatamente E aí 8 kills, beleza? Sistema de inventário, lembrou? Ah Putz cara Não sei A HUD é completamente diferente É porque é isso cara É tudo diferente Saca? Tipo... Não tem nada igual Mas não sei Eu acho que quem olha Quem não conhece o jogo Não joga o jogo Que eu digo Não conhece igual a gente conhece Né garax? De 7 mil horas de Ark Talvez Veja semelhança assim Tacando um milho no barraco Opa O que que eu peguei aqui? Peguei um... Garra animal Folhinho azul Ah Esse XPzinho de graça É tão bom Cadê o negócio que eu ganhei Eu ganhei um negócio de encanto De mosquete Não sei o que Um canto de mosquete? Essa eu não sei Caraca Eu tô com várias iscas aqui Boladas Eu tô com... É então Por isso tô falando querido Às vezes quem olha De longe Ela talvez semele um pouco Né? Mas não tem nada a ver com Ark Assim É... Eu tô curtindo o jogo querido Tô gostando pra caramba cara Do jogo assim É... Sei lá velho Ele entretém Tá ligado? E aí tá um jogo muito bem feito Ele foi lançado hoje oficialmente Tá sem lag Tem algumas betas abertas aí Tá sem lag Tá... Não vi bug até agora Tem algumas missões ali Igual demora spawnar uma ovelha Tinha uma missão do lobo Que no lugar mesmo A gente não achou Achou um pouco pro lado né cara Mas fora isso cara Ah é da ovelha Vão ver mais pra frente Vão ver mais pra frente Vão ver mais pra frente Como é que vai ser É... Né? Avançando no jogo né Cadê vocês? Uhum 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 Galera, quer um bastão vital aqui? Uhum 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 Opa Nossa O que é? Ih nasceu capitão Alguerda aqui nasceu de novo Deixa eu ver Falta abrir mais algumas caixas Bora Um negócio que eu acho que devia ter no jogo, sei lá, que fosse um pouco mais consumizável o seu personagem Pra só poder mudar, só mudar a cara eu acho um pouco meio chato Oh, ah, vocês não conseguem usar, se eu já usei, né, não adianta Não, é O que? Se você já usou, é só o Bound Aham Nossa, vou jogar fora uma botinha de 248, ó O que? Acabou Cadê você? Te perdi Eu fui, eu tô subindo a muralha dele de primadeira Nossa, eu tô ganhando uns loot bons aqui, véi Acho que eu te achei Não, acho que não correu de mim O legal é que tipo, o item que eu como, o que eu preparei, é carne, mas o item na minha mão que eu tô comendo é uma batata Que é um bom, né Diferenciado, né Ah, acho que vocês vão, você tem que matar um carinha aqui ainda, né Não, não, você tem que catar caixa mesmo Tá bem, precisam dar mais, são oito caixas pra que caixa Ah, pra mim não tô matando os caras de brinde, né Ah, esse meu golo é uma habilidade minha da rapida que tá aqui se porra não me fez uma pessoa Ah, é pra lá, sou Mais uma caixa aqui Ah, em cima é de ferro Pô, naquela hora nós pegamos essas caixas com o Danilo, e agora já tá rolando de pegar de novo, galera É, eu vou com um pouco mais de calma, que hoje é o primeiro dia, nós ainda estamos no início do jogo, mas por enquanto está valendo. Eu joguei a última beta que teve, eu joguei umas lives. É um MMORPG, querido, então acho que não é todo mundo que vai curtir, sabe? Então eu sinto uma mecânica diferente, uma coisa legal no jogo. Aí você tem mais alguma quest? Tataruga, tem um mosquete aqui de 179 de dano, cara. Vai querer? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Curioso. Ah, está ali em cima. Uhum. Estou joguei um E2Z extended de maneira. Extended. Pela, faz uns tempos que eu estava comprando um MMORPG pra viciar, eu testei muita coisa. Final Fantasy, Guild Wars 2, EOS Online. Mas o New World, por enquanto, está, na minha opinião, o melhor do que aconteceu agora. Cacete, se eu chico vou matar tudo. Mano, Enzo Online, a versão do Russo doido. Enzo Online. Tem que dar trade num lugar terrível, né? Oh, Messi, olha esse arco aí. Eu catei ele mais cedo aqui. Arco abandonado. Não, ele é muito pior que o meu. Você vai querer ir de volta ou eu posso dar o...? Pode dar, eu nem usava direito. Só as vezes que eu ia matar algum bicho que estava longe, tipo uma ovelha. Tá, partiu, let's go? Cumpriu aqui? Falta um aqui do lado. Onde é que é a marca aí? Tem um meu do lado aí, ó. Um laranja. Tô chegando ali. Vamos no laranjinha, né? Ah não, o meu é o verde, na verdade. Tá, vamos no laranja então. Preciso pegar... Onde é que tem pó? Preciso procurar depois. Eu vou ter que rever minha armadura, galera. Tá bom que eu tô... Tancando pra caramba, sabe? Mas não consigo carregar nada, velho. Não consigo lutear, velho. Sua armadura é pesada? Uhum. A do Astros Online é legalzinho, mas sei lá... Sozinha é meio maçante. Mas tem muita coisa pra fazer nele. Você vai nesse navio aí, garoto? Mano, eu não dou dano nesse bicho. Caramba. Chega aí. Eu não dou dano nesse bicho. Lá é um leve ao 6 de rapiara. Capiara. Nossa aqui tem que lutear rápido aqui que ele já nasce rapidão. Aham, eu vou no red. Eu vou no stock de suprimentos logo. Já nasceu Agora eu lutei o outro Nem pra ele ter um dropzinho legal né Se ela jogar uma cidade de deixar um saquinho no chão Era aqui, cara Já, já cumpri Era matar esse tiozinho aí Olha, olha a minha armadura Tô pesado, nossa Tô pesado Tô cagado Lugar bão pra você ficar pesado Lugar bão pra você ficar pesado De um spawn de bolas, que delícia Tô cagado, tô cagado Agora eu estou verde Dá um cover aqui Deixa eu ver se eu consigo jogar fora Vou passar pra vocês Uns mosquete aqui também Vai coisa da Dá uma sucateada Tem um mosquete aqui Eita, tá Talvez você vai querer ele Dá 195 de dano e dá mais 12 de inteligência Pô! Luva manopla de gelo, cara Onde que equipa isso Ah, é uma arma também Na segunda mão Fala que eu não posso equipar Ah, eu preciso de nível 14 Ah, eu preciso de nível 14 Tô no 13 Olha o cara Dá 111 de dano, não sei se é boa Tá Ah, nasceu o bicho Foi o boss pelo menos Faz horário Nossa, eu consegui um elmo bolado Que eu não consegui nem equipar, velho Nossa, pior que eu não quero jogar Nada fora aqui, velho Pô, agora que eu tava percebendo Ó, quer um mosquete Quer um mosquete, tataruga Aceito, aceito Tô com bastante peso aqui pra carregar Não dá pra carregar uns 60kg Aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver, nossa, eu ainda tô pesado, cara Ai, eu não queria jogar fora essas coisas, cara Ah, o que eu faço? Vou jogar fora a pedra, velho Nível 13, tá, porra Você pode dividir a pedra E jogar um tanto fora Aí, ó, pronto Então, cara Essa pedra aí é 20 de peso Eu carrego 200, quer dizer que eu tô com 180 agora Entendeu? É tipo isso Zelotinho, passa mal no jogo Passa, viu, cara Eu não posso jogar mais nada, cara Vamos cumprir as missões Eu vou cumprir a minha missão e voltar, velho E ajudar os seis, claro, né, mas Tamo lá, a minha é pra cima, é pro outro lado, lá, ó Pera que tem um bicho perseguindo Eu já tô sem missão, já Tá, vamos lá Deixa eu ver Acho que eu já tô mais tarde jogando ali Na missão eu tenho também, não Onde que atua, mestre? No verde ali? Verde Ah, vamos por aqui mais tarde A minha é no verde 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 Pô Eu tava olhando um chat no outro servidor que eu tava Eu não creio, de madrugada Aí os malucos falam que roxo vai ser espancado Que o roxinho vai ser espancado Que a facção roxa vai só apanhar Os cara no chat no outro servidor que eu tava E aí E aí E aí Você não vai animar não? No New World? Tá legal o jogo, cara Muita área pra explorar Muito terreno pra explorar Esse mapa é imenso Esse mapa é imenso, velho Uhum E a gente nem saiu do nosso território, né? É Só pra sair do meu pra vir pra cá Foram 3km Caraca E tinha muita, eu passei por muita coisa Eu passei por uma dungeon que o nível era 40 Aparentemente O que nós já viemos, garaki? Não, tem um carazzo enorme atrás de você, né? Nossa Olha o tiozão aí, olha o tiozão Esse tio quer você, viu? Ele quer o seu corpinho Não, ele quer o seu, ó É, a parte que ele tava querendo Isso é o meu, eu queria o seu Outros desses tiradores de nossa gravidade Ele quer o seu Nem pra ter um dropzinho Ah, ele deu um drop Ele deu um elmo de placa Um elmo de placa, mas é pesado O que você tem que fazer aqui, mestre? Oi? Vai lá, vai lá Eu não vou nem olhar É porque eu vou ficar tentado Tem um baú em cima dessa casa, mestre Com certeza O cara já tá com o inventário O cara já tá com o inventário Chega aí Eu vou pra iniciativa Fica te assustando Fica te assustando, caralho Eu tô fazendo O roda em fio cruzada Você é bem incontível Eu tô fazendo O tonho da lua aqui O tonho da lua aqui O tonho da cruz, vamo lá O tonho da cruz, rapá O tonho da lua o quê? Pauzinho 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 Eu tô fazendo saúde O peru tá drible O cara não tem espaço Mas tá com o peru tá ligado? Pena não pesa, caraca Pena não pesa, aqui ó Será que não pesa? É aqui? Deve ser, tá agachado aí no chão fazendo nada Agachado e tatando o vento Ó aí, cadê a cobertura? Vou te falar viu Os caras ficam me observando agachado e deixa o bicho me matar ali, me encochar Ó o jacaré Caralho, o jacaré é imenso E agora vai pra onde? Agora Eu preciso Derrotar o Regente Guardião Ancião Que é Aqui? Não Cuidado que tem uma puma do lado da gente Eu acho que é aqui É ó Nó garaca, lá naquela mesma ruína Que ruim Tá bom Ó aqui a gente consegue teleportar ó Será que vale a pena ir lá esvaziar o inventário? Aí vale Vai 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 Retornando pra instalagem É uma boa eu também ia soltar as quests né? E catar mais Ih, eu acho que eu teleportei e não foi por aí não Ah Eu fui pra instalagem É eu acho que não é pra instalagem aqui não Eu acho que tem que ir pra fonte Não sei aí Enzo, beleza? Eu acho que tem que pegar a fonte lá na cidade Oi? Eu não peguei a fonte Eu vou ter que ir pra A cidade é pauleira de carregar hein Carregar, carregar, carregar É aí que eu já venho Cadê a caixinha de estoque que tá aqui? Como assim tem que pegar a fonte? Como assim tem que pegar a fonte? Aqui ó, aí dá pra viajar rápido Show Então se quiser ir pro Qeslado lá ó Já viajo por aqui Aqui fica mais ou menos no meio do caminho Acho que não vale a pena não Ó, na cidade galera Cai um pouco o FPS Eu acho que tem muito player aqui na cidade né? Mas fora isso Deixa eu entregar as missão Será que eu consigo fazer munição? Será que eu consigo comprar munição aqui? Tá, eu vou guardar esse aqui Guardar esse aqui Guardar esse aqui que eu não to usando Vou guardar esse aqui também Aqui no aéreo Aquilo aéreo As facções não vende As facções não vendem Ah, eles vende Ah, eles vende Alquimia Oh Vai oitenta balas Oitenta balas Pronto Aí ó Agora sim Fiquei com 25 de peso É o que a minha armadura está pesando Eu estava com muita coisa mesmo Cara Poção de saúde fraca Poção de saúde comum Acho que eu consegui fazer mais umas flechas Eu gastei os pontos da aliança Para comprar bala Esse de tábua Link Isso Mas tábua Boa Rapaz, eu fui do level 12 para o level 23 de mercenaria Bastante Será que eu fiz pouca tábua? Dá para craftar móveis Se não tiver sua casa, dá para fazer móveis Nas mesas de trabalho Aham 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 Oh galera, meu equipamento está pesando 25 5 cara Mas você sabe que você pode pesar até 50 né De equipamento Como é que é? Como é que é? O meu pesa 26 Coloca aquele numerinho No ladinho Faz missão ali Aham Uhum Vamos ver com calma que eu tenho Aham Não dá para dividir no próprio inventário Não né? Oh, como é que faz Bala de mosquite cara Só por curiosidade Eu preciso de pólvora, ferro e mais uns treco Pólvora E onde eu consigo pólvora? Ah, acho que em caverna Eu estava sem nada e eu comprei com os pontos da facção Comprei 108 balas Eu gastei os 400 que ela tinha Tem alguma estação de alquimia aqui na cidade? Deve ter né? Eu espero que sim Dispensa TA Cozinha Loja de madeira Fundição E galera que fala que isso aqui não tem não viu? Então aí o povo não Está sem dinheiro para fazer ainda Engraçado Eu vi alguma coisa relacionada a alquimia né? Rotas de comércio Que foi perdido 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 do mercado da aliança isso aqui quando a gente compra é de outro player? é da loja do npc ah então da pra vender aqui sim o item dos npcs vocês falando que não vender você não vende vende? tem opção de vender aqui no entreposto não entreposto não é entreposto que não é npc o entreposto é auction house é o que? é um npc que é uma casa uma casa de leilão você põe as coisas para vender e quem pagar mais então é de player então não tem como vender para npc sim mas né não vocês estão confundindo gente eu perguntei agora se eu comprar aqui dá para comprar e você fala compra do npc não os pontos da facção você compra do npc você compra coisas dele aonde? você não consegue vender aonde? aonde que eu compro? aqui no carinha da facção aonde você está na nossa facção no verdinho você fala com a nega abre aonde você pega os quests e ali tem comprar recompensas ah tá entendi eu te saudo integrante dos saqueadores abrir quadro? não comprar recompensas isso olha tem uma roupinha da facção ali bolada level 15 para vestir ela arco também tem uns arcos bolados tem uns cajados bolados ali já viu? eu tenho como é que a gente consegue os pontos da facção? cumprindo missões da facção? cumprindo a quest 1230 pontos da facção aonde que eu fazia a bolsinha de carregar peso bolsa será que não é lá onde faz roupa? vamos dar uma olhada pega o slot pode ser oi? é vocês querem pra onde agora? voltar lá pra onde que a gente estava praticamente não 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 é não é bem mais perto deixa eu ver aqui ganac não eu to começando eu to indo pro ponto já alfaiataria bag de bag de couro armaduras de couro bolsa de uso geral é essa? é o que que precisa pra craftar isso ai? tá precisa de 45 couros grosseiros e lingotes de ferro e uma runa pequena de retenção é essa runa que a gente tem que comprar compra essa runa compra na loja da facção tá com aquela manhezinha lá né deixa eu ver aqui se eu já faço couro de uma vez nossa nossa eu to level 39 de de cortou-me aqui tá eu to level 14 de trabalho eu to level 14 de trabalho em couro por que que metal ele não ta aceitando? boa pergunta boa pergunta eu tenho 10 por que que não ta aceitando 2? ah eu tenho 2 de 10 na verdade né? aham deixa eu ver se consigo fazer mais metal lá é aí é difícil fazer derrubaram uma árvore inteira e não tem a runa? eu não tenho eu gastei com munição achei 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 não não eu tava achando pra comprar ah tá eu tava bobeando aqui não eu não consegui reparar essa espada por que? tá bom lá se for os meus pontinhos da da facção ir embora pra comprar runa quanto que custa? mil ih eu tenho 600 eu gastei 400 eu tinha 400 eu gastei acho que reparo é aqui vei não é? não onde que eu reparo? por que eu não to conseguindo reparar a minha espada vei? você não ta sem sem kit de reparo? não consegui reparar agora descobri um jeito pra upar meu mosquete eu dou um tiro com mosquete e mato carrapeira hehehehehe tá vamos ver se consigo fazer metal ferro aqui preciso de 8 não consigo deixa eu ver se eu tenho não mas de qualquer forma não adianta garaki por que vai faltar os pontos pra comprar runa depois eu fargo lá vamos lá cumprir as missão vei beleza eu to entregando umas missões aqui eu te saudo integrante dos saqueadores vou até pegar mais aqui e no fim a vitória será nossa já to com o treino, já to com o máximo eu to indo pra aqui o mar... sei lá pra onde pra específico específico eu to andando eu to andando eu to andando o que é? é legal andar nesse jogo é divertido o que vocês estão fazendo? você ta fazendo o que garaki? onde você ta? eu to entregando... quest tá lag detectado oh vocês vão lá? eu to aqui perto já deixa eu ver o... eu não peguei quest bora lá matar os esqueletos de brinde é quest da facção que vocês pegaram ou é quest do mapa? essa é do mapa essa é do mapa é essa que eu to fazendo é a mesma ainda daquela que eu tava pegando lá as corrupção ah tá beleza ah dá pra andar enquanto ta no mapa to com 3 da facção pra fazer e é bom que eu tenho uma outra missão que é lá mesmo da facção não velho o que rola é isso cara pegar várias missões tem um monte que é no mesmo lugar aham é eu to com uma lá no... quando eu botei o laranja também to com uma ali eu to com uma depois daquilo ali garaki e depois eu tenho outras que são aqui ó do lado da cidade aqui ó tem duas aqui eu to com uma ali lá no... lá no... lá onde tá onde eu pus o amarelo ah tá opa opa minha espadinha o porra pá esse mapa é imenso velho hum hum deixa eu ver mano se eu consigo fazer se eu consigo pegar aquela que você fez ali das corrupções hum hum deixa eu entender porque que eu não consigo fazer e não consigo pegar se ela é no caminho né pelo menos as duas foram no caminho daí dava aquele lado hum hum vai que eu dou sorte o que é esse negócio de posição de território? tem nem ideia o que é estranho aqui? o que é estranho aqui? o que que eu tenho que fazer aqui contigo? você marca aqui e manda alguém pra conversar com a câmera e não dá pra fazer acaso? eu tô quase upando o arco eu tô quase upando o bastão flamejante velho acho que eu vou dar uma brincada com ele agora viu vou pegar ele lá oh beleza crashou oi BF onde você tá? eu esqueci até que o BF tava ai eu tô jogando mas você não você veio pra Queda Eterna? tá fazendo com as missõezinhas ainda do começo lá sabe? mas você nasceu aonde? hum nem vi nasci num barco lá tu quebrar tá fazendo com as coisas não mas e a região? menor daí olha no mapa ai aperta a mapa cachorro ah é agora ajuda agora realmente é achei meio difícil né é treinar um pouco meu cajadinho ah tu tá dando spin do jogo hein dá pro os primes mas tem que assistir as lives? são 66 canais né? quais são os canais? é só pegar lá é só pegar lá ah ah é hoje ia liberar mesmo verdade hoje ia liberar no prime game? game? é é é hoje no beta era tinha que assistir os 66 lá que foram ah cadastrados lá 66 streams aí hoje todo mundo que era prime ia ganhar uma skin verdade pode pegar até dia primeiro ali no é uma vestimenta de pirata uma postura uma postura e 500 marcas de fortuna 5 mil marcas de fortuna não sei o que manda um link aí hein pra nós oi? manda esse link aí pra nós que link? pra dar onde assistir os amiguinhos? não cara que hoje não precisa hoje só ter prime já ganha mas se você quiser ver live de new world eu te mando o link de uma live bacana você quer? eu até sei que ele me manda não dá pra confiar no mestre não dá eu já sei que ele me manda não dá pra confiar no mestre isso e aí aham alô alô olha o Danilo aí olá olá a gente tá quanto tempo jogando já Porque às vezes você vem pra cá, BF O que aconteceu com o Oliver O Garak, ele começou as missões Numa cidade, depois não conseguiu trocar de cidade? Porque como ele tinha começado Naquela época, ele tinha começado já As missões da cidade dele Não tinha como a gente conseguir Cruzar a cidade As missões, entendeu? As missões da nossa cidade eram uma E a dele era lá no mapa dele Então ele pegou lá no mapa dele Entendeu? Então ele não tinha como cruzar Então ele andou um tempo com a gente E aí depois, quando a gente deslocou Ele tá, beleza, eu vou lá upar lá no meu mapa E pronto, beleza E aí ele upou lá no mapa dele Entendeu? Mas pelo que eu entendi E aí, o nível de 1 a 20 Vão nascer ou em Everfall Ou em Monarch Bluffs Ou em Winx Winxward Winxward Ou em First Moonlight Que são, acho, os únicos mapas Que são de nível 1 a 25 É, nem der É, no mapa mostra Quando vocês apertam o mapa Embaixo do nome da cidade Mostram E as outras Têm nível maior Tá com fila, ô Beth? Oi? Tá com fila? Dando a mensagem de que os servidores estão instáveis E toda hora caem Poxa É, tem uma mensagem de lag aqui É, tem uma mensagem de lag aqui Eu começo de cara das servidores estáveis E daí ele para de conectar Nada de lag O Tataru tá aqui, ó Cadê você, garac? Eu tenho 104 tiros Eu tenho 104 tiros É o que eu consigo fazer Ó, eu acabei de chegar aqui Em um lugar chamado Refúgio Verde Deixa eu ver Refúgio Verde Bosque Reluzinte Pântano Águas Fétidas Primeira Luz Guarda Ventus Ah, já está em Windswald Guarda Ventus Ah, esse está do lado da gente aqui, ó Nós estamos em Queda Eterna O que você teria que fazer? Você tem que fazer os quests iniciais E não pegar a quest na cidade Que ele te manda Só fala lá com o perfeito Que tem que fazer a quest E vem embora Pra Pra Everfall Que é o Ou então Talvez o que posso fazer É cancelar qualquer quest Que esteja em aberto Sabe? Porque eu lembro o carinha É... Ah, não, eu achei um ponto Quando você escolhe facção e tal Acho que não dá pra mudar de cidade mais não Será que dá? Eu só escolhi a facção e vem pra cá Tem que ter a mesma facção Só isso Ah, tá A mesma facção do grupo E aí beleza Aí ele pode vir embora Caraca, o que deu você? Tem uma missão que eu tenho que devolver lá ainda Só que a diferença Então vai lá, oi, devolveu Os mapas desse jogo Pros outros MMO É que geralmente O que a gente faz? Se a gente pega um quest nível 10 Na cidade A Eu tenho também quests nível 10 Na cidade B Então eu podia descartar de A E lá pegava em B E continuava Aqui Pelo que a gente percebeu do Oliver Quando ele chega na cidade Você começa o quest no nível 1 Você tava no 10 Não adianta Você vai voltar pro nível 1 Pra começar os quests daquela cidade Será que não era o que era beta? Talvez É difícil de cruzar os quests de todo mundo Então eu não sei Entendi Eu sei que o Pyrus pra evitar isso Fez o que? Ele nasceu lá embaixo E ele só veio andando Pra chegar e pegar os quests daqui Pra não Pra não dar ruim, entendeu? Vocês estão em queda eterna, né? Isso Isso Tá, tô subindo Adicione aí, BF Como amigo? Como é que adiciona como amigo mesmo? Ó Joga o nome do amiguinho Ó Qual tá o nome do seu personagem? BF de ferro BF de ferro? É Achei É um velho Cabelo branco Barba branca Esse não Tá Adicionei como amigo BF de ferro Convidar para o grupo Convidar para o grupo Aí ó Convidar para Tá Entrou no grupo Convidar para a campanha Mas não tá na campanha não, tá amor? Tem como votar para expulsar um jogador Não precisa ser assim A pessoa nem no par A pessoa Garak, cadê você, Garak? Dê notícias, Garak Eu tô na cidadezinha Eu tô aqui Do lado da nossa Você foi cumprir as suas missões, Garak? É porque aqui do lado Entendeu? A de vocês é mais longe Entendeu? Então quando vocês Vocês estão indo para lá Vai voltar para trás, né A minha é do lado da cidade Literalmente Mas quando a gente for fazer Para esses lados aí A gente passa isso Eu tô aqui upando o cajadinho O PI Eu peio um level de cajado Vamos ver Pilar de fogo Causa 40% mais dano no inimigo Não Canalize um feitiço Que faz chover Meteoros Vou ter aquele poder lá No É o R O sonho do cara Era virar meteoro de Pegasus Olha isso, cara E demora, velho É bastante O sonho de vida do cara Era lançar um meteoro de Pegasus O que que é? Já acabei a quest aqui Acabou? Não, eu peguei a de caçar carneiro Ah, não Ah, você vai sofrer Isso que eu digo Sofrimento, velho Uff, quest irritante Que do BF Só tem dois lugares que nasce carneiro Esse é o ruim BF de ferro BF de ferro Não, eu vou esperar vocês mais não Tô aqui só parado Esperando Tô aqui cada um Pra um lado do mapa Não, pode, pode, pode A minha é do outro Em outra cidade Não tô entendendo Eu não tô entendendo Essa parceria Tô indo só no lugar mais perto Entendeu Pra depois ir pros lugares mais longe Tô indo pro mais longe Pros mais perto Ficar menos cansativo Ah, como eu queria ter uma montaria agora Seria tão mais fácil Você precisa matar o Venha Ou matar Não, eu tô fazendo a quest anterior ainda Caraca Você não tá entendendo É que tem uma Tô passando por uns bichos aqui Entendeu Eu vou ligar o andar automático Meu dedo tá doendo Eu vou ligar o andar automático Não, é Casse carneiro Ao redor do cume do corvo Tem um lugar específico Ah, tá Então não é o bicho que você quer Não Mas você vai ter que fazer do carneiro ainda? Faz tempo não aparece mensagem De nível no chat O que eu tenho que fazer de matar servo de novo? Você gosta de servo, hein, cara? Parece ser o covilho Parece ser o covilho Eu vou descendo automático Quando ela bate numa arma Ele tá atrapado Derrote o regente guardião Tomei só um Espadada Morri Normal Tem uns bicho que é É tiro porra É só um tiro Vai ter que rolar Um projeto Salvar o BR E trazer Escoltar o BR Escoltar menos Escoltar menos Escoltar menos Estava aí, já Ele tava aqui? Eu tava, Rodrigo De nada Brotou uma caveira Com espada roxa Do meu lado Me matou Aí ele tinha uma caveira A caveira do mestre Deve ser O mestre todo meninão Eu vou ajudar o amiguinho O amiguinho passou correndo Eu vi o cara correndo, cara O cara correndo A caveirinha atrás dele, né? Falei Vou ajudar o coleguinha, né? Fui Dei uma espadada na caveira Ah, pra quê, meu filho? A caveira virou pra mim Deu duas E eu morri É Meu amiguinho Só que eu mirou esse E eu morri Não era isso Não era isso Que do que eu ia É uma desgraça Ah, f*** Ah, f*** Ah, f*** F*** Ah, 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 f*** Ah Ah Que bom, né? oi 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 O que é isso? E apareceu uma sumaça colorida, tá com os alcoíris, acho que os alcoíris, acho que não vai dar não Eu tô, eu digo o caminho aqui pra chegar onde você tá, de repente apareceu uma sumaça colorida, uns negativos, tá enganado Tem uns bichos de leve, seis e sete correndo aqui, acho que não é legal não Eles se querem Rola um resígio pelo corpinho Quando o nível mais, os bichos, ou quando o menor seu nível, os bichos ficam mais puta em cima de você É A gente agra o bicho forte, né É 300 metros chegando, mestre Não, eu não tô entendendo o lugar aqui Procure... Step de Assis Baus Ah, vamos cobrar mais baú aqui Torre de Gelo, que isso? Tem que ser nível 100 proficiência sem para derrubar uma área aí dentro você tem que agora você tem que matar um então tá que derrote o regente guardião mas então já matei uns três de lá e não contou não onde tinha mais baú aqui eu lembro que tinha uns baú aqui ó bauzinho tá preciso achar que beleza beleza falta um bãozinho eu gostei desse cajadinho de fogo em que eu vou deixar de ser legolas para virar gandalf em não pode usar um arco não Vai morrer de novo? Bicho matou a gente, matou... Eu que estou... Tipo um leão, tigre, não sei o que é aquilo... Felina Achei um puma Ô garaca, pera então que eu vou... Vou fazer escolta aí, ô garaca Ô garaca Vou fazer escolta aí, ô Ô garaca Olha o seu lábito, eu estava a 200 metros de você mestre É, então, é porque essa área aqui É meio tretinha mesmo, sabe? Mestre, o que você quer matar Está aí em cima ali Não, eu quero pegar mais um baú, galera Que está faltando para mim Estou procurando... Está faltando um baúzinho Entendeu? Tem, lá em cima tem Tem, lá em cima tem Uh, o que é isso aqui? Esse negócio... Oi, inventário? Não, estou na metade Daqui a pouco a gente É, tem uma plantinha aqui, ó Uma batinha Vem pra cansa Vem pra cansa Munch Vem pra cansa Vamos ver se eu acho outro baú aqui, BF E eu, eu vou... Fazer escolta aí, pra vc Você entra aqui, você chega aqui perto e aí morre, né? Ah, achei o bãozinho aqui, ó. Aí! Eu acho que não, garaki, mas... Deixa eu ver, eu acho que ele, na verdade, é esse que eu tenho que matar, não é aqui não. É, não, é aqui sim. É. Tá, então, ele não contou, porque eu não matei, tem que ficar aqui esperando ele spawnar, é isso? É. E esse portal aqui é o que, hein? Tem um que fazer a gente passar por esse portal. Vamos voltar aqui e passar por ele. Aproveita pra pegar a caixa. É você que tá colhendo o povo aí? É você que tá colhendo o povo aí? É, não, é? É, não, é? Vamos lá. Ah, agora contou, pô, qual é, fi? Tá, vamos contar o BF, não é? Vamos lá, vamos lá, BF. De BF, de ferro, é o vermelho, nem aparece aqui pra mim. Acho que ele caiu. Tá com um símbolo de tomada. Dentro da água, magia de fogo, hein? Nossa, quantos esqueletos, caraca. Noto. Vou tomar área. BF, você caiu? BF, caiu, caiu até que ele escolheu. Ele tá lá na cidade, lá. Ele tá lá na cidade do outro... Do outro coisa. Tá. Não, se ele tá conseguindo chegar até aqui, eu pensei de a gente pegar ele ali na fronteira, saca? É. Nossa, você tá falando que tem mais uma quest pra eu cumprir? Eu acho que eu consegui aquela tua quest de ver ali os negocinhos pretos ali, as áreas de corrupção. E é nos mesmos lugares? É aqui do lado? No mesmo lugar. Tá, então vamos lá. Ah! Eu vi que você deu uma volta aqui e foi ali. Não, não. Não, não. Eu guardo que nem. Aí toda vez que eu vou trocar de arma, eu aperto o botão na comida e... E como, sabe? E eu que acho que o botão de arma pra trocar devia ser o Scrum. Eu acho que o Scrum ia ser mais legal aqui, né? Verdade. Mas aí depois, como é que você controla a câmera? Nossa, eu preciso urgente pra... Vai ter um ponto. Podia ser esse botãozinho lateral do mouse também, pra poder trocar. Eu ia achar ruim também. Mas pro B.A. dá pra bindar a tecla lá, ô galera. Que cara tu ficou mais triplo? Que cara tu fica mais triplo? Alô, Bingo. E foi no C. Bom, já que ele caiu, eu vou pegar o couro dele. Eu preciso conquistar a reputação com a facção. Pegou? Onde que é o seu próximo, Garak? O meu é 700 metros aqui, você viu? Aonde? E aí, Davi? New World, é sim. Você ganhou, acho que... Foi anteontem, Davi. Ontem ou anteontem? Acho que foi anteontem que você ganhou. Ah, o seu é no caminho quase, Garak. É? Quer ver o negócio da corrupção? Aí tem o teu e na volta tem aquele navio caído ali. Tem outra quest ali. Uhum. Tudo juntinho um do outro. Cadu? Não, é couro. Pega couro aí. Que eu vou pegar plantinha. Tá precisando pegar plantinha, cara. Pra ganhar coleta. Uhum. Eu não sei se você pegar arbusto assim e ganha coleta, ó. Não conta. Não conta, né? As plantinha mesmo... Não, você vai ter que procurar as plantinha de nível baixo mesmo pra poder... E o pano. É... Tô achando que o negócio é... Tô achando que o negócio é... Cajadinho de fogo, viu, Garak? Ó, e tem um corrupção pra cá. Aqui. E tem um corrupção pra lá. Tem um corrupção de cada lado dessa cidade aqui. Essa vilinha. Vamo... Vamo descer aqui pra... Vamo pro leste e depois a gente volta pro... Pro lado ali, entendeu? Pronto. Pronto. Vamo fazer aquela e faz a tua. É. Né? Boa. Boa, boa. Uhum. A portezinha. Oh. T sword. Como que é? Eu quero tacar vaco ali no chãozinho que nem um... Você fez aquela hora e ninguém viu. Ah, você já pegou? E partiu para o verde. Realmente, não vê nada, né? Nada de nada. Podia ficar ali. É porque, na verdade, quando a gente tira, é como se tivesse tirado a corrupção. O que é a sua vez? O que é para fazer? Ahm... Aqui, Ganek. O que nós temos que fazer aqui? Ahm... Derrotar perdido em miradouro... Do dente da pedra. Oito. Vocês são os perdidos? Esse é o pistoleiro. Contou um. É só derrotar os bichos. Sempre tem um na casa aqui. Qual tu acha que é melhor jeito de fazer o Art jogar New World também? Ixi... Eu acho que o Art, Davi, ele tem uma pegada de o canal ser exclusivo de Mining. Não. Eu não sei o que é onde ele jogaria. Tem um carinha aqui em cima. Não. Porque eu acho que eu já vi ele falando que... Tipo, o canal é exclusivo de Minecraft, sabe? Sim. Ele está pegando os baús, né, Ganek? De novo aí, ó. Já estamos aqui, né? A gente só vive aqui. Né? É a terceira vez que a gente está vindo aqui hoje. Mas... Eu acho que ele pode jogar em off, talvez, né? Não sei. Em live. Se ele jogasse em live, ia ser legal, cara. New World é bacana. Eu acho que os bichos estão correndo de mim, Garak. Não estou vendo nenhum bicho. Tem um carinha aqui em cima. Pressão. O povo está matando, ó. Cheguei, ele morreu. Tururu, tururu. Mas está contando o que você é? Não. Tem quatro. Esse último aí não contou, não. Cinco. Eu não falo de jogar em live. Falo em jogar. O arte não me parece ser o cara dos MMO. Aí eu não sei, cara. Eu vou lá com ele, Rafael. Mais tarde eu vou lá com ele. Tchau. Beleza. Falou. Foi. Foi? Foi. Vou até marcar o meu próximo agora, Garak. Só me curar aqui. Oi? Só me curar. O meu está aqui. tá, o meu o meu agora é aqui lá em cima então vamos no seu ai tem uma área de corrupção do ladinho também já mata dois coelhos numa cajadada só o que você ta fazendo ai o Tonho da lua hehehehe ta trotando ai da lua to vendo aqui não é nada qual o par garac vamos par isso aqui bora, partiu vamos e aí vamos e aí o O que é que eu tenho que matar oito carinha long shadow? Um outro lado... Uh, ele é o outro lado. Já é aqui? Já foi, mas tem só um, faltava um dos oito era isso? Aquela hora que você conhece a gente? Agora tem só que achar a corrupção, mano. A corrupção é do lado aqui que você achou o color. Posso? Não, mas pra frente aqui. Vai por aí? É, vai ser por aqui mesmo, portar caminho que dá a volta fora da cidade. Passar dando porrada. Beleza. 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 Esquivagem! E aquele beacon ali? Ah, é a fonte! Oxi! Sim, teve uma hora que apareceu pra mim também Ah, tá Aqui é o beacon do teleporte Uhum Eu de novo esqueci de pegar o... Lost Ah, acho que tem uma tarinha chamado Lost aí dentro Nessa cidade dele Não é? Tem que matar ou falar com ele? Tem que matar ou falar com ele? Então vamos pela fonte? Bora Tem de novo eu esqueci de pegar Você não tem que pegar cabra? Tem, mas é lá em cima É lá em cima Não é aqui Ah, tá É cabra, mas não é essa, né? É... Essa aqui não serve É cabra, mas não é essa Deixa eu aproveitar... Eita, falta um minuto pra eu usar o recall ainda Não, mas eu... Não esqueci de pegar esse teleporte lá da cidade Então, mas eu... Eu fui nele lá Não aparece aqui a opção não Eu acho que é só de lá pra cá, viu? No beta funcionava nos dois sentidos Entendeu? De lá pra cá e de cá pra lá O meu falta 30 segundos O meu falta 30 segundos Vamos pensar em esperar, né? Tem uma... Ovelha morta aqui atrás E ninguém descartou Nem vou achar ruim Aproveita pra minerar Pedra ou minerar qualquer coisa Que... Que dê mais Eu vou estar vazio Uhum Já... Ou pra alguma coisa Vê se eu tenho as plantinhas pra você pegar Se alguma delas não dá Se alguma delas não dá Mas é que você põe arbusto Não é um arbusto de pegar madeira Não é uns outros aí que dá Então, eu não acho Eu só acho esse arbusto de pegar madeira, galera Não acho nenhum outro arbusto Uhum Esse aqui é de pegar madeira Aqui também tem que pegar madeira Tem umolde Tem um Puma logo ali, viu? Tem um puma logo ali, viu? Tem que pegar madeira Tem que pegar madeira Pegar madeira Ainda tem que ver Tem um velhinho aqui que dá para pegar Esse aqui é para minerar Também não consigo minerar isso aqui Só a nível 50 Ok doki Vamos lá buscar ele ou mestre? Eu acho que sim, ele está perto da fronteira, não está? Acho que estamos Eu acho que rola Vamos descer por aqui assim e pegar ele aqui Aonde? Isso Aham Sim A gente desce por aqui e pega ele lá Vamos pegar na estrada ali, acho melhor, mais fácil Ah, você caiu o BF? Na estrada Do servidor? Na internet aqui Aham, voltei agora Ah tá Na estrada, porque ele vai subir reto Ele pode ir para a direção É, a gente pode esperar ele na estrada ali, olha Porque aí já pega ele na estrada e é só a estrada até a cidade Vai pela estrada mesmo Isso Aham Aqui, olha o que eu digo Está vendo ali, olha Isso Estou fazendo de ir por aqui para a gente pegar Ah, naquela? É, porque ali já pega direto lá para cima para a nossa cidade Ah, tá bom Ah, tá bom Beleza aqui, beleza Um... Um... Me vai pegar... O... Oh... Eu vou ser o Gandalf Deu resolvi... Veo, garaca Gostei de ficar caja a jardinha aqui, viu? Com a chuva de meteoros Você consegue pegar essa pontinha aqui, Bef? Deixa eu ver, peraí. Vamos chamar, peraí, Bef. Essa roxa? Acho que não. Essa roxa, não. Você consegue ver, Bef, as marcações nossas? A verde ou a laranja? Sim, sigo. Tá vendo a verde? Vai pra verde ali, ó. Que a gente se encontra ali. Porque toda vez que você conseguiu passar aí, de boa, né? Espero que a gente continue assim. Eu acho que tem umas coisas que eu não usei, que dá pra te passar, sabe? Tem umas ovelhas aqui que eu tô pegando só pra poder aumentar o... A eficiência de... por ali. Uhum. Aqui, ó. Tem Junco. Junco eu acho que conta, não conta? Então pega, pega. Pega, pega. Pega aqui junto e conta. Em volta da cachorra, embaixo da água também. Embaixo da cachorra que eu tô aqui também vai contar. Eu vou indo até qualquer dia. Valeu, Davi! E aí, seu Farika! Eu acho que foi outro castelinho aqui, fi. Olha esse castelo. Ah, eu tô achando um monte dessa... Sal Sprout, mas eu preciso, na verdade, é da... Life Bloom. É de vida. Cara, eu não vi, eu ando, garaca. Eu não vejo nada, velho. Eu só vejo o arbustinho da madeira, cara. Oi? Esse aqui... Ah, você já tá pra frente, né? Não, eu tô voltando aqui, vem. Esse era um arbustinho. Eu não sei se ele te ajuda. Você catou, não? Aqui, ó. Não, eu catei, não. Tá aqui. Todos os arbustinhos aqui na beirada da água, aqui, ó. Aí tu vai catando, a gente vai... Vai beirando a água que aqui tem para um caço daqui. Cadê? Um monte desse. É, isso é Junco. Então, vai catando, vai. Então, se tem um monte, vai catando. Vai agindo desse trem. Ele pode seguir esse riozinho mesmo, que vai dar lá no mesmo lugar onde ele quer encontrar o death. E já aumenta a tua eficiência de coleta. Será que tá aumentando? Tem 600 no caminho. Vai aumentar algum pontinho. E aí, chefinho? Mestre funcionou no jogo. Já conseguiu a casa, mestre? Oh, louco. Estamos longe ainda, chefinho. Ixi. Os pobres. Os pobres. Um lobo com caveira, galera. Aqui. Eu meti com ele. É um tigre! NU NU Garak, ele vai me matar Matou Esse bicho aí matou eu e mais dois Tinha uns três batendo nele e matou a gente Você morreu também, Garak? Pais sim Não, tem que estar Sei lá na cidade Pais sim NU Olha o que eu pensei assim Vou sair Antes de atirar tem que olhar E exatamente ali Onde tem o Pin verde ali tem outro Foi onde eu morri Não, então vamos desviar o caminho Não, a gente Pega e Não, na rua, na estrada A gente não tem como perder É Mas ele está ali na estrada, Garak Ele está no mato É, ele está na estrada Ele está no meio da estrada É Ali é a estrada Não, se bem que a gente morreu no meio do mato Tá certo É Morreu no meio do mato Foi Ó, está vendo o ping verde ali Que vocês fizeram? Do seu lado tem uma encruzilhada ali Quase perto do ping verde Ele está bem ali No meio da encruzilhada É Aqui no laranja? É Vamos lá Vamos dar uma olhada Não tem nenhuma Os caras alagados Perde um pouco de armadura Né Ó, está aqui o bicho Tem mais três aqui nesse caminho O bicho O bicho Temos aqui no meio do inferno Não tem mais Ou o caderninho que ele é isca, entendeu? Mas o que eu vou fazer? Deixa o cara correr na frente que ele é isca. Não, ele subiu pro meio do mar. Tô gostando aí pra ver se eu... Ah, o negócio tem lobo aqui também. Oh! Ah, da treta. É porque eu tenho cura, entendeu? Então dá pra eu ir te curando mesmo que ele bata, entendeu? Ó, a carinha tá aqui. Você tá indo por onde, garaca? Eu tô indo pelo caminho aqui, ó. Eu também tô indo pela estradinha. Ah, tá. Nós vamos encontrar na junção aqui, ó. Tá, nós vamos por estradinhas diferentes. E aí, garaca? Sebo nas canelas, garaca. Sebo nas canelas, garaca. Agora eu tô bem sozinha. Qual o nome dessa música? Shiny Happy People? Nossa, até os bichos passivos aqui... Olha! Essa área aqui a gente não tinha vindo ainda não, né? Passamos! E assim, nem olha pra trás, só segue. Vem, BF. Nós já estamos encontrando aqui, ó. Droga, foi embora. Não vou atrás, não. Aí, BF! Fiii! Opa! Ó, BF já tá com machadão, fi! E o estilo, BF? Aqui, ó. Já viu? Ó! Só nos dreads, Bob Marley. É o Gandalf da Jamaica? Gandalf da Jamaica. Nossa! Eu posso dar meu nick? Especializa em alquimia ainda, né? Tipo, aí vão fazer uns elixis muito doidos pra nós. Eu tô fazendo a minha build, tipo, no full machadão, um tancão. Eu tô com uns barretão lá, se você quiser. Tipo, arce eles. Você chegou a qual quest, BF? Ah, eu só fiz aquelas do começo, do cara da praia que tava mandando ele, quando ele mandou ele lá pra... Pra cidade, aí você já veio. Pra cidade lá, é. Eu só conversei com o cara que ele mandou hoje, eu vim pra cá. Pronto. E aqui ele fala com... Tá prefeita também. É. Do hotelzinho e pronto, beleza. Enquanto você vai conversando com o povo aqui, BF... Você quer já olhar umas armaduras, uns negócios pra você, não? Ou quer deixar pra depois? Deixa pra depois. Tá. Enquanto você vai conversando com o povo aqui... Ah, você tem que mandar um convite pra guilda, né? Como é que é? Como é que é? Ah, ele precisa escolher a facção primeiro... O Garak. E fica que nem aqui, nem o Kiris naquela hora. É, ele precisa escolher a facção primeiro, eu acho. Tá. Então, Garak. Aonde que eu escolho? O que que eu escolho? O que que eu escolho? Tem que conversar, BF, com esses caras aqui, ó. O Balian Clark. Cadê você? Nossa, muita gente aqui. Você já tá na... Você já tá na quest de... De pegar o patrão? De escolher a facção? Não precisa de uma quest ainda. Então, então, ele não vai... Não adianta ele só falar com os caras, mestre. Porque ele acho que não vai conseguir pegar. Eu acho. Não, é. Tem que pegar, fazer as quests até chegar na quest da facção. Isso. Uhum. É, mas eu digo assim, é porque eu não sei se tá marcado, Garak. Pra qual que... Com qual que ele tem que conversar. Ah, deixa eu tirar o... O marcador daqui. É a prefeita, a primeira? Acho que é. Tem que conversar com ela. O que é você, BF? Tem que conversar com ela, a lajadeira aqui. Isso. E aí vem a alamante... Ah, pra se registrar na cidade. Verdade. Isso. Vou entregar as quests ali pra... A mocinha. Mestre, consegui um arco ali de 202 de nir e 126 de dama Dá uma olhada Eu te saúdo, integrante dos saqueadores Jamais deixaremos de lutar e no fim a vitória será nossa Tá, como é que eu consigo Reputação na aliança, cara Eu te saúdo, integrante dos saqueadores Jamais deixaremos de lutar e no fim a vitória será nossa Uai, onde é que eu tenho que entregar as outras quests? Ah, tá Se solicitar pesquisa Pra minerar, pra se coletar, essas coisas Tá, acho que não importa Espere, deixa eu adivinhar Você não está aqui na ilha É mesmo? Então me fez um enorme valor Oh, o Pape Level 14, caraca Vamos ver aqui o que eu vou ganhar Cara, por que o botão direito não está mais funcionando aqui? Luvas Nenhumas luvas Que são piores do que eu estou usando Na verdade, eu acho que pra mim ela é melhor, viu, Garak? Não, Nenhum, o outro me dá 3 de destreza Fale com Balian Clark Ok, agora é o tiozinho do meio da cidade, se eu não me engano A gente consegue upar Nossa, isso aqui dá muito mais proteção, cara A gente consegue upar As ferramentas já existentes Acho que não Isso aqui você faz sempre pela de um tier maior, né? Eu digo assim, por exemplo Tem uma bota aqui Que não tem nenhum, nada Nenhum bônus, assim, sabe? Não conseguiria colocar uns bônus Não, acho que não Você clama a sua e põe os bônus Entendeu? Você nos auxiliou mais uma vez Parece que queda eterna encontrou quem a salvará Ó Deveria pensar em comprar uma casa por aqui Vai facilitar seu retorno Para quando tiver que se aventurar novamente Uhum Espero que sim Mas sobre esse velho louco Que sabia da corrupção Ouvi dizer que ele tem um negócio de Pescaria em falésias do monarca É uma boa viagem até lá Mas talvez ele saiba de algo Fale com o estalajadeiro Antes de ir Ela também precisa de um favor Para aqueles lados Ó Mas isso aqui vai ficar para outro dia Vou fazer hoje? Não vou, hoje eu não vou lá E não falei de monarca não Você vai mandar a gente na casa do caralho Vai para ir para o mapa do lado Eu vou ter que ir de novo e ir nos mesmos lugares Machadinha do fanático Eu não cumpriu o quest Parabéns Você não cumpriu? Você está usando a machadinha? Não, é o machadão que você está usando Machadão Machadão Mestre Vê depois aqui no entorno da cidade Para você fazer colheita de... Melhor outra colheita Fazer o que? Tem as que são de nível... Melhor outra colheita O índice de colheita que está ruim Faz colheita aqui no entorno da cidade Que geralmente as ervas são de nível baixo O arco que você falou é quanto de dano, Garak? O arco está lá no meu armário Agora eu não lembro Fechei ali no armário Começou e termina Onde você está, Garak? Você foi cumprir a outra quest? Não, estou de novo Aqui na mesma cidadezinha Que eu não cumpri a quest Espera aí que eu vou te ajudar A bolsinha de soldado Agora, onde consegue a bolsinha de soldado? Ah, eu vi Essa aí está para mim ali também Deixa eu pegar a quest lá Beth, se você precisar de ajuda aí Você fala, Beth Que a gente ajuda você a evoluir Eu te saúdo, integrante dos saqueadores Aqui ó, essa aqui não é Gruta erodita, não é essa? Não, peraí Ih, mudou Assaltaram o miradouro da pedra Do dente de pedra Ah, mudou Eu vou fazer o seguinte, Garak Eu vou lá ver se eu acho as ovelhinhas Beleza As ovelhinhas é um porre, né? Senta a bunda e espera Como é que é tipo o machado e a picareta? É... Ali embaixo, Beth No seu inventário É no canto inferior direito ali São seis slots Eles ficam ali Não, aqui é o pá O pá é você minerar Não, equipar, né não? Você cortar madeira Eu acho que ele falou equipar Eu não entendi o pá É equipar Equipar Ah, equipar ali Eu estava no inventário Só que eu não conseguia Pô-la na mão Não, você não fica com ela na mão, né? Quando você chega no recurso Ele seleciona automaticamente Ah, sim, é isso Você deixou ele no slot ali de baixo Sim, mas ele estava tipo É, ele estava lá em cima Eu não sabia aonde que eu colocava ele Lá embaixo Aham Aham Ele bota no slot e fica feliz Ali são... Tem foice É... Foice Vara de pescar Tem um machadinho, picareta Vara Aí quando você vai usar Ele seleciona o automático, sabe? É... É... Ô, garaca Em volta da cidade, cara Eu só acho A busca e da madeira, cara Nessa vila que eu estou Talvez você possa Pegar batata, lembra? Pegar uma caixinha Ah... Aí é bom, velho Aham Agora eu peguei Achei... Era uma caixinha, velho Faltou pegar uma caixinha Para dropar o treco Peguei Pia do canso Ô, rapazinho Deixa eu te contar Eu uso cajado Mas até você chegar perto Tem uma machadinha aqui E fatinha, filho Você está entendendo Deu ruim, né? Você precisa de ajuda em alguma coisa, Bé? Você está aqui do meu lado? Não Tá bom, tá bom Tá formando madeira Tranquilo? Aham Tem que pegar 40 madeiras Tá bem, eu uso Aquele eu uso Nossa, o senhor me mandou Caçar ovelho lá Não sei na onde, galera Olha Na casa do canso Nossa, o senhor Tem um lugarzinho mais longe Para caçar ovelha, não? Não é? É no mesmo lugar onde o... O tartaruga? O tartaruga Não, o dele era a fenda Não sei o que da pedra Não era? Ah, é, não É, é O teu é mais longe Nossa A tua ovelha está mais longe Próxima vez Rouba as ovelhas dele Que é mais perto Né? Né? Vamos trocar essa coisa Não, fica nessa aqui É melhor pra você Não, pior que não adianta enrolar, cara Porque senão ela vai ficar sempre ali Não? Ou será que troca? É, é, não Não, se você... Ah, porque se você não quiser fazer Ela fica logo com o pano de slot Tipo, ela não troca, eu acho Acho Não sei Geralmente Geralmente eu pego as três em sequência e... Dane-se Se vira, bota pra cumprir Entendeu? Ô, já tô dando quatro horas e meia de live aí Acho que eu vou fechar a live Solta Ih, você vê 24 horas Ô, louco, Bé E eu fiz uma live de 10 horas, Bé Sei que não viu Uma galera que tava assistindo a dos RP lá Eles tão nos 24 horas no jogo Nossa Aqui, nesse jogo? Exatamente, abriu o servidor É Abriu o servidor, eles já entraram E vão ficar no mínimo 24 horas Nossa Nossa senhora Tretei com o Bicho de 19 E assim faleceu o amigo Não, não 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 faleceu não Ai E ele atira a coisa Corre em zig-zag, corre em zig-zag Ai, bicho Não, bicho Me esquece Desculpa Ai Esqueceu Pronto Tchau 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 Vou comer um trem ali Beleza Eu vou encerrar a live aqui Galera Amanhã a gente volta Provavelmente com o nosso Minezinho Eu acho, né Oi Tchau 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 Tchau